...solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Pessoal, bom dia para todo mundo. Eu vou suspender por dez minutos essa audiência para a chegada do presidente da comissão, o deputado Cristiano. Eu peço que as pessoas aguardem e a compreensão de todos. ...solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Obrigado. ... 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 Estão reabertos os trabalhos. ... 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 Eu reproduzir um discurso pronto, porque eu não tenho que lutar por ele, ou vou lutar por ele, tão somente a partir daquilo que disseram. Isso é sério, porque, na medida em que eu me enquadro em um perfil de reproduzir tão somente aquilo que dizem, se refletir em todas as partes, eu posso ser, em algum dado momento, tornar uma massa de manobra ou simplesmente boi de presépio. Um segundo ponto é aquele da não aceitação dos processos democráticos, eu acredito que a lei é a regra entre as partes, isso tem que ser observado, e não aceitar isso é mesmo que rasgar a própria Constituição, eu vejo isso, não é recado direto, é uma reflexão mais ampla. Depois, no terceiro ponto, eu coloco a necessidade de discutir as reais limitações, sobretudo de ordem financeira, condições de trabalho dos nossos professores, espaço físico, ampliação, enfim, de modo sério e compreensivo, comprometido, sobretudo, oxalá eficiente, sem transformar isso em um palco político, ou mesmo em estratégias de retaliação ou de jogos de interesses. Eu acho que discutir a UENG tem que partir desses pressupostos, isso é ético. Devemos entender também que a universidade possui mecanismos administrativos, possui um estatuto, um regimento, normas, colegiados. E os conflitos internos, eles devem buscar esses mecanismos dentro da própria universidade. Buscar isso fora da universidade soa um tanto quanto contraditório. Um quinto ponto que eu colocaria, e isso é interessante falar, e isso neste lugar, é que não devemos permitir nenhum tipo de ingerência externa, seja política, seja religiosa ou de qualquer outra natureza, que venha a ferir a autonomia da universidade, a autonomia que deveria ter, que deveria possuir. Eu acho que, superados esses cinco pontos, nós pudemos começar a discutir de forma séria, reconhecendo nas partes as falhas, apontando soluções. Este seria o caminho. Bom, na medida que o estudante Dagman foi dizendo, foi anotando alguns pontos, a professora Silvana também disse algumas coisas, eu anotei aqui, devo me ater a um ponto ou outro, sem delongar muito a conversa. Pois bem, os pontos colocados pelos ocupantes, pela ocupação, estão contidos em outros 13 pontos, que foi uma nota técnica de um relatório de visita de supervisão, de autoria do senhor Euler Darlan Neves. Ok? Neves? Isso. O que o relatório traz o nome de 13 pontos de uma gestão temerária. Pois bem. O dado começa falando sobre condições de trabalho, fala sobre o PSS. Em uma determinada oportunidade, eu respondi a todos esses pontos. Não tenho exatamente a data, quando foi aqui, mas, quando a direção tomou conhecimento do dito relatório, nós respondemos para a reitoria. E, naquele mesmo dia, eu compreendi, entendi que deveria ser informado também ao Ministério Público. Isso foi informado no mesmo dia que eu respondi ao senhor reitor, procurei o Ministério Público, entreguei o relatório produzido pela Sedectes, entreguei a minha resposta e, daí, o Ministério Público iniciou todo um outro processo que lhe cabe. Inclusive, um ponto muito colocado aqui, os supostos assédios sexuais. Eu digo como suposto porque eu não tenho nada formalizado, não tenho nenhum requerimento formal para isso. Então, é suposto. Veja bem, o que ocorre? Naquela mesma ocasião, fui procurado pela polícia, a unidade foi procurada pela polícia, entregamos toda a documentação referente ao servidor. Parece-me que, no relatório, não diz nome, mas diz que é um servidor da biblioteca. Como só existia um, o bibliotecário, enfim. Pois bem, daí foram entregues todos os documentos para a polícia e a polícia está cumprindo o papel dela e também o Ministério Público. Salvo outros pontos colocados aqui, ditos como apadrinhamento de bolsas de pesquisa e extensão. Veja bem, eu concordo que a universidade, por ser uma universidade diferente de instituições particulares, ela tem que produzir pesquisa e tem que produzir extensão. Agora, os recursos alocados para esse fim, infelizmente, é muito pouco. Não dá. Diamantina, hoje, nós temos, em uma unidade, eu digo, quem está lá, eu não estou mais, mas, pelo menos na minha época, eram 500 alunos com pouco mais de 12 bolsas de pesquisa, salvo engano, 8, 9 de extensão. É muito pouco, realmente. Por outro lado, no fazer universitário, quem propõe projeto de pesquisa ou de extensão é professor. É assim que funciona. Para haver grupo de pesquisa, o professor precisa propor. Por outro lado, a administração não pode forçar o professor a propor grupo de pesquisa e de extensão, porque ele não é concursado lá. Ele não tem dedicação exclusiva. A maioria deles possui 20 horas. E, depois, também, nós temos que pensar uma coisa que está ligada ao perfil do docente. Não é todo mundo que quer produzir pesquisa, que quer produzir extensão. Então, é daí que nós temos essa realidade em Diamantina de poucos projetos de pesquisa e poucos projetos de extensão. E são sempre os mesmos que propõem. Agora, veja bem, também não posso, eu, na condição de diretor naquela época, não poderia, de forma alguma, chegar no pescoço do professor e dizer, olha, você tem que colocar algum critério para a escolha desses alunos. Eu devo respeitar a autonomia daquele professor. Veja bem, um projeto de pesquisa dentro da universidade, o costume é que seja aplicado durante dois anos. Eu iniciei um projeto lá no ano passado. Terminou o semestre letivo, não quer dizer que o projeto encerrou. Se aquele bolsista iniciou um processo de pesquisa, eu não posso retirá-lo agora e colocar outro no lugar dele. porque é uma construção durante todo esse tempo. É preciso, sim, pensarmos outros mecanismos para que os alunos tenham acesso a esses projetos de pesquisa e de extensão, para que possam produzir também nessa dimensão da universidade. Mas, por outro lado, nós devemos pensar uma lógica que é universitária. não é grupão, não é colégio. As coisas funcionam de um outro modo. Eu não sei se ainda tenho mais algum tempo. Mais três minutos. Vamos ver. Outro ponto. O PSS. Existe uma comissão de seleção de professores na universidade. A essa comissão, cabe elaborar os editais, colocar os critérios. E aqueles mesmos critérios são aplicados em todas as unidades. não quer dizer que, por puro capricho, um diretor, um coordenador de curso, possa interferir no processo dizendo o que avaliar ou não avaliar. Então, sendo assim, não tem como atribuir para a direção ou para a coordenação de curso a culpa pelo corpo docente que hoje existe na universidade. quem pode resolver isso é um concurso público. O concurso público, sim, existem critérios, objetivos para a seleção desses professores. Até então, o que temos lá é uma seleção a título precário. Não tem como fazer diferente. se tem como fazer diferente, deve ser repensado no âmbito da reitoria. Não é o diretor que vai criar uma moda nova a seu modo, a seu bel prazer, porque não tem como. Quanto à avaliação no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em 2010, quando eu comecei a trabalhar como pesquisador institucional naquela instituição, quando ainda era privada, aquela instituição já era mal avaliada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Como os senhores sabem, alguns cursos, como o curso de medicina, o curso de enfermagem, o curso de direito, esses cursos precisam de um certo parecer da profissão. No caso do curso de direito, existe uma comissão de ensino da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, eu tenho lá, pelo menos tenho cópia comigo, dos últimos relatórios. Se pegarmos o relatório de 2010, antes que era estadualizada, e o relatório desse ano, nós vamos perceber que, inclusive, tivemos avanços. Antes, nós tínhamos professores oristas, professor pagado só para dar aulas. Hoje, isso não existe mais dentro da UENG. Aquela instituição que os senhores estão cobrando hoje, e devem cobrar mesmo, já esteve para fechar. Viu? O que salvou aquela instituição foi exatamente a estadualização. Foi a chegada da Universidade de Amantina que proporcionou àquela instituição sobreviver, respirar. E, veja bem, isso é um processo de construção. Isso não acontece da noite para o dia, não, gente. Nós temos que pensar que todos nós temos, sim, o que contribuir. vocês, alunos, têm, mas eu coloco aqui aquela máxima, o nosso direito vai até onde começa o do outro. A única crítica minha ao processo de ocupação foi essa. E eu tive a oportunidade de fazer isso. Quando a instituição foi ocupada, que eu recebi uma ligação em casa, que eu cheguei do lado de fora da instituição, que eu perguntei à Sabrina, eu acho que primeiramente veio um primeiramente fora Temer, e, segundamente, fora Silvana. Eu achei aqui superdesagradável. Como assim fora Silvana? Fora professora? Nem quiseram me ouvir. Eu segui o protocolo que manda. Eu acho que faltou um pouco de diálogo do grupo. Vocês precisavam. Está sem microfone. Veja bem. Quer falar, minha filha? Mas eu não sei como é que funciona isso. O meu tempo também já encerrou. Veja bem. Depois vai... Nós vamos ter alguns minutos para o debate. Ok. Essa é a minha crítica. A minha crítica é essa. Está bom? Eu acho que já usei o meu tempo. com a palavra Eduardo Andrade Santa Cecília, chefe de gabinete representando o reitor de João Moraes Júnior, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bom dia. Sou professor Eduardo Andrade Santa Cecília. Sou professor aposentado da UENG. Fui professor desde 1973 na Faculdade de Educação de Belo Horizonte. me aposentei na universidade. Sou testemunha de todo o processo da criação da universidade em 89 na Constituição, como fui também testemunha de todo o esforço empreendido por aquelas fundações que optaram por serem incorporadas à universidade. Inicialmente, só justificar que professor de João e professor José Ostac, vice-reitor, estão participando de uma reunião de reitores em Roraima ontem e durante essa semana, razão pela qual ele não pôde estar aqui presente e me solicitou que pudesse representá-lo. E essa representação também está sendo feita com o doutor Jean, que é o nosso assessor jurídico, que terá oportunamente a oportunidade de esclarecer alguns aspectos que fazem parte da pauta que justificou a convocação dessa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Cumprimento a todos da mesa e só gostaria de ressaltar a fala do deputado Dalmo para dizer que eu sou testemunha pessoal de todo o esforço que Dalmo fez com relação à universidade. Se temos dentro da Assembleia Legislativa um deputado que sempre se pautou por defender a universidade, o Dalmo é um deles. Dirceu. Dirceu. Desculpe-me. O Dirceu é um deputado que, inclusive, ligado à nossa unidade de UBAR, foi quem conseguiu na época uma doação de um terreno onde funciona todo o centro de pesquisa da nossa unidade de UBAR. Depois ele tem outras notícias para serem colocadas. Eu só gostaria de fazer algumas observações genéricas em função dos depoimentos que até agora foram colocados, do depoimento da Ion, que é o presidente do DA, para dizer algumas questões. Realmente, a estadualização foi um processo marcante. Se aprovada a criação da universidade em 89, em 89 as fundações educacionais puderam fazer a sua opção por serem absorvidas. Das nove no curso e na espera da estadualização, três fundações saíram e permaneceram as outras seis. Portanto, desde 1989 o processo de estadualização era esperado e finalmente ocorreu o procedimento a partir de 2014. Isso fez com que a universidade se transformasse em uma universidade com mais de 20 mil alunos, quem passava de 8 mil, 9 mil para 20 mil, 22 mil alunos matriculados, com um contingente de professores de em torno de 1.500 professores, sabe que isso é um desafio muito grande. E continuamos enfrentando esse desafio porque entendemos e defendemos a importância da universidade pública no estado de Minas Gerais. Algumas observações que foram feitas, inclusive, Mário falou há pouco, algumas dessas fundações iam fechar as portas e não era só a Diamantina, nós tivemos campanha e, de uma certa forma, carangola que estavam as fundações enfrentando problemas extremamente graves do ponto de vista financeiro. E a estadualização acabou sendo uma tábua de salvação dessas fundações e mais, os cursos que elas mantinham. Algumas observações sobre a fala de Dayon, salários piores do Brasil, não é bem isso? E salários são determinados pelo atual governo, que mantém toda a norma. Nós não temos autonomia de criar um quadro de pessoal. Nós sabemos das dificuldades que o estado enfrenta e as remunerações de professores não são as piores do Brasil. Se não são satisfatórias, essa é uma luta que viemos fazendo, estamos fazendo na universidade, junto ao governo, tem sido extremamente receptivo com relação a isso, no sentido de que nós temos que encontrar uma alternativa. A Lei 100 foi um grande pesadelo na universidade. E, com o desfecho da Lei 100, o concurso público. Nós tivemos agora e cerramos um concurso público para 463 vagas. os professores estão sendo tomando posse agora, recentemente. O professor Mário, inclusive, também fez esse concurso e tomou posse na FAE de Belo Horizonte. Então, esse é um processo importante. O atual governo entendeu essa importância no sentido de que não há uma universidade sem professor que tenha tempo para poder desenvolver não só atividades de sala de aula, mas atividades de pesquisa e atividades de extensão. E o governo entendeu isso. Recentemente, já com a autorização da nomeação desses 400 e poucos professores, a universidade passa de 8% de professores efetivos para 30%. E o concurso que foi falado aqui, que já está também em gestação dentro da CEPLAG, no sentido de que nós já estamos caminhando para a parte final, que é a publicação do edital, para 723 vagas de professores. É claro que um concurso público não sai de um dia para o outro. Nós sabemos de todas as dificuldades que não só o país está vivendo, como também o Estado, com relação à lei de responsabilidade fiscal. Tudo tem que ser tratado com muita cautela. Mas o novo concurso para 723 vagas, que incluem vagas para Diamantina, estão para ser publicadas. A qualquer momento nós estaremos com esse edital publicado. Essa é uma discussão que já está dentro do governo e nós estamos a qualquer momento. Esse novo edital vai ser publicado. A precariedade da designação de professores não pode continuar. Professores designados que não têm horas para fazer pesquisa não podem fazer pesquisa. Não podem fazer processo de extensão. Mas, mesmo assim, as unidades que não têm o seu contingente de professores efetivos estão desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão, como é o caso da unidade de Diamantina. Esse é o grande desafio da universidade hoje. É o desafio do concurso público. Sem isso, nós não podemos atingir as condições que vocês estão colocando que precisam. Apesar das condições precárias das nossas unidades, estou recebendo aqui uma informação de que 38% de aprovação na OAB, porque a OAB não credencia curso, nem a federal, nem a estadual. A OAB acompanha o desenvolvimento dos cursos de direito. e ela estabelece uma prova, um exame, para dizer se aquele aluno tem ou não tem condição de atuar como advogado. Vocês todos passarão por esse processo. E está sendo trazida aqui uma informação de que 38% dos estudantes no último processo de seleção da OAB foram aprovados. Quer dizer, apesar de todas as condições de remuneração, condições de... nós estamos tendo uma resposta com relação a isso. Infelizmente, enquanto os concursos públicos para professor não acontecem, nós temos que utilizar os processos seletivos simplificados. O PSS, que o Dayon chamou de crime. Mas isso está na lei. Se é crime, a lei é criminosa. Porque essa é uma determinação legal no Estado. você não pode admitir professores temporários sem passar para o processo seletivo. Diz-se eu acompanhando toda essa luta desse ano, que foi a tentativa de poder postergar o PSS para poder prorrogar o tempo dos professores. Mas isso não pode mais acontecer. Isso é ilegal. a própria CEPLAG já colocou em uma reunião que ocorreu, se não me engano, no dia 5 de setembro, onde a Secretaria de Ciência e Tecnologia, CEPLAG, CECOV, universidades estiveram presentes, onde essa questão foi colocada e ficou definida. Tem que abrir processo seletivo. E o processo seletivo 2018 já está aberto. Já existem quatro unidades que já estão com processo de inscrição de professores. Uma delas é Ituiutaba. isso, infelizmente, tem que acontecer, que é um processo de exame do currículo de professores. Os critérios de pontuação são determinados pelo conselho universitário. E esses critérios são aplicados em todos os processos de seleção das unidades. Se inconsistências existem, se dificuldades, existem os processos de recurso. Se eu, professor, me sinto prejudicado pela pontuação que me foi atribuída, eu posso recorrer. E esse recurso pode chegar até a uma decisão dos nossos órgãos superiores. Infelizmente, é um remédio amargo. Muitos professores não querem se submeter a um processo seletivo com medo de não continuarem, porque há sempre a possibilidade de que outros professores com currículos melhores do que o dele possam ser pontuados e tomar o lugar dele. nós estamos vivenciando uma grande resistência de professores que, inclusive, estão induzindo os alunos a também protestar contra isso. Se vocês têm alguns professores que vocês não gostam, o PSS é uma forma de atualizar e revigorar a unidade de vocês. E é claro que somente com o concurso público essa situação se torna definitiva. É um concurso público. que poderão aparecer. Ontem nós demos posse a um professor que veio de Curitiba. Tem professores que estão deslocando do Brasil todo. Por quê? A situação no país de emprego não é uma situação fácil. Essa oxigenação das nossas unidades, tanto pelo concurso público como pelo PSS que é um remédio amargo mas temporário, tem que acontecer. Essa é a possibilidade de vocês terem um corpo docente mais bem qualificado do que o que vocês têm. As questões específicas que foram colocadas, tais como assédio sexual, bolsas, isso eu vou deixar para que o Jean tenha mais dados aqui para colocar. Eu só quero fazer uma observação. Hoje, na universidade, nós temos um caso de assédio sexual que está sendo investigado pela controladoria do Estado. É grave. O que ocorre é que as vítimas do assédio não têm força para poder formalizar o pedido de assédio. e se não exibir... Vocês são da área do direito, serão futuros colegas meus, vocês sabem que qualquer apuração para se garantir um contraditório, a vítima tem que dizer. Infelizmente, além de ter sofrido o assédio, ela tem que se mostrar, porque senão não há condição de que nós possamos investigar aquilo que foi feito. A única denúncia de assédio está hoje na controladoria, que é o caminho. O Mário falou que foi na polícia. É outro caminho. Eu tenho que ir na polícia. Mas, se não há uma formalização da vítima, você não consegue criar o processo para poder investigar e punir aquele que comete um crime contra a própria pessoa. e temos um outro caso de assédio moral, que é uma muita questão que o Estado hoje trabalha muito disso. Nós temos um caso que foi apresentado, formalizado, vai à comissão de ética e encaminhamos para a controladoria. Esse processo foi arquivado por inexistência de comprovação de fatos da ocorrência do assédio moral. Enfim, são essas as considerações que eu gostaria de trazer. Pedir desculpa de ter errado na hora de falar aqui o nome dele. Mas, eu sou uma pessoa que viveu e que ainda vive a história dessa universidade. Estive por várias vezes em Diamantina, antes de a Diamantina a fundação ter sido estadualizada. E gostaria de dizer que as questões que foram colocadas de ausência de diálogo com a reitoria que está sendo colocada. Eu preciso entender bem isso. Diamantina agora sediou um polo do seminário de pesquisa e extensão da universidade, onde o nosso reitor, o professor José Eustáquio, esteve presidindo, esteve a semana toda. E, se não me engano, teve a oportunidade de conversar com vocês. Não sei, mas houve um seminário de pesquisa e extensão no polo de Diamantina. E gostaria só de registrar, e também aqui a Sabrina é testemunha disso, ela esteve essa semana numa reunião com o DCE dentro da reitoria, o esforço que nós temos feito para que a gente possa criar condições para que os alunos efetivamente atuem na consolidação da universidade. Nós não temos que fazer contraposição. Nós temos que unir forças. Vocês são universidade. O que o DCEU falou, eu sou o Eng. Eu tenho consciência que eu sou o Eng. E devo fazer tudo para poder fazê-la crescer. o que nós queremos é que o curso de Direito de Diamantina seja uma referência, não só para a universidade, uma referência para o Estado, uma referência. E a Silvana ressaltou a grande importância que tem sido feita no setor jurídico com a defesoria. Lá não tem defesoria. E quem faz esse papel e ajuda aquele que precisa de exercer o seu direito contraditório é a universidade. São vocês que fazem parte desses núcleos? nós temos é que criar força para poder fazer da unidade de vocês uma unidade de referência. E não ficar perdidos em denúncias vazias que não trazem especificamente quem é que denunciou. A vítima não aparece. Ah, eu recebi e falou que está acontecendo isso. Gente, vamos fazer crescer. Nós não temos que dividir. Nós não temos que acabar com a unidade de Diamantina. Nós temos que fazer dela uma unidade de referência. E vocês são os atores principais disso. Junto com os professores, junto com os servidores, mas junto conosco, com toda a equipe que atua hoje à frente da reitoria. Eram essas as considerações. Depois, se houver necessidade, eu volto a falar. Bom, nosso professor Eduardo falou bem claro aquilo que eu estou pregando para vocês. E eu me coloco à disposição de vocês para ser um pequeno soldado dos alunos, um pequeno soldado do futuro do nosso Estado e do nosso Brasil. O meu gabinete é o 225, fica à disposição de vocês, mas também deixar claro, eu não vou pôr o gabinete à disposição de vocês pensando em votos, não. Não. Não é o futuro do nosso Estado. Ou nós vamos todos fazer isso, ou nós vamos todos chorar daqui a pouco. Nós estamos começando a chorar, mas o futuro está aí. Nós temos que abrir as portas do entendimento de que vocês tenham mais atenção e que Diamantina ganhe. E que a UENG, que é a principal de todos, ganhe. Vocês são também um pedacinho da UENG. O pedaço mais importante da UENG é vocês. Então, ninguém pode maltratar vocês. ninguém pode fazer com que vocês fiquem sem aquela vontade de estudar, sem aquela vontade de defender. Mas, eu também sou um homem bem experimentado, já passei por tudo na vida, já fui despejado, já passei fome, mas Deus é generoso comigo. E essa generosidade que Ele tem comigo, eu quero passar para vocês, que são muito jovens. Aqui só tem jovens, muito jovens, mas que é o nosso futuro. o ganho do pronunciamento do senhor, a forma como está explicando, a forma como está sendo tratada essa audiência pública para que seja o melhor. Mas qual que é o melhor? É para vocês. Tem que ser para vocês. E o que é que nós pensamos? Em dar uma oportunidade ao futuro do nosso Estado. Com a palavra, o nosso Márcio Rosa Portas, subsecretário de Ensino Superior, representando aqui o secretário Miguel Corrêa da Silva Júnior, secretário de Estado, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Bom dia a todos e a todas. A mesa, a qual eu cumprimento o presidente, deputado de seu, e o deputado Rogério Corrêa. Deputado, antes de entrar no assunto, porque nós, representando o Estado, nós temos aqui, e é importante, essa audiência pública para esclarecer e prestar contas, e isso nós fazemos e fazemos com muito bom gosto. Quero destacar aqui que a unidade da sua terra, de Ubar, eu conheço, por lá estive duas vezes, é uma unidade pequena, mas de uma produção científica muito forte, mesmo sendo designados. Estive com o Kennedy lá, um rapaz espetacular, os três cursos que lá estão, em, diríamos, com toda sinceridade, em um espaço físico que poderia ser melhor. Posso falar? Mas eu, quando fui prefeito, doei um terreno para a UENG de 34 hectares de terra, para que nós pudéssemos construir o campus universitário. E hoje, estou aqui também, vou aproveitar a oportunidade para dizer a vocês, fiz algumas reuniões com o nosso governador do Estado e com o nosso secretário Elvésio Magalhães e está destinado a Ubar, sete milhões de reais para construir o nosso campus universitário. Então, vocês vão ver que realmente eu sou o marqueteiro da UENG. Estivemos lá conhecendo o terreno, um belíssimo terreno, mas eu quero mostrar o seguinte, mesmo sendo professor de contrato precário, essa é uma unidade da UENG que produz, e produz cientificamente, vários artigos publicados de revistas e revistas qualificadas e indexadas. Não revistas de, vamos dizer assim, não indexadas, porque o parâmetro e o padrão nacional é o padrão CNPQ-CAPS. Este é o padrão. Não podemos aceitar um padrão inferior. Então, esse é o detalhe que eu queria dizer. E aqui também um outro detalhe que é importante, você pode ver que a maioria aqui são mulheres. Sim. e fiquei sabendo que no processo de ocupação mais de 90% eram mulheres. Essa é a realidade dos novos tempos. É uma posição muito corajosa de vocês. Sobre ocupação, é importante também dizer que a unidade de Ituiutaba nesse momento também está ocupada. e a gente precisa dialogar e resolver a situação. E lá tem um fato que é o que a gente não quer que ocorra em Diamantina. O curso de direito de Ituiutaba foi negado à renovação do reconhecimento pelo Conselho Estadual, pela comissão de visita em loco. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Vocês vão me permitir ser muito metodológico e muito metódico porque é preciso esclarecer como que se dá um processo de avaliação sob a ótica principalmente científica. A comissão do Conselho esteve lá, fez um relatório e esse relatório foi para a Câmara do Ensino Superior baseado no relatório da visita em loco de ADOC nomeado pelo Conselho Estadual da Educação com um representante do Conselho. É este relatório que subsidia o parecer do conselheiro. E este parecer foi aprovado por unanimidade. Onze conselheiros votaram a favor de que o processo de renovação de reconhecimento não fosse dado agora e deu 150 dias à unidade para sanear a situação. É esta situação que a gente não quer que chegue. Ela é consequência. Mas consequência de quê? De várias situações que aqui nós vamos tentar narrar, presidente, no sentido de evitar que elas ocorram. E aí eu vou aproveitar as falas de várias pessoas aqui na mesa. Por que a SEDEX está aqui? No decreto 45773, que traz as competências da secretaria, vocês vão me permitir rapidamente ler. Cabe a subsecretaria de ensino superior, dentre outras coisas, competência exclusiva dela. Regular, supervisionar e avaliar o ensino superior. Então, quando nós vamos até uma unidade, nós não vamos movidos por nenhum ato, por nenhuma necessidade, por nenhuma intenção meramente política. Nós vamos e somos homens políticos sob a ótica da política pública. É isso que a gente precisa deixar claro. Avaliar é necessário. Todo mundo precisa ser avaliado. Vocês são alunos, são avaliados. Os professores são avaliados. É para isso que existe a CPA. A Comissão Permanente de Avaliação é para avaliar os professores. A avaliação é normal. Por quê? Porque a qualidade só melhora se você, com frequência, faça a medição. Então, você tem que medir, aferir o nível de qualidade e elaborar estratégias para manter ou melhorar. Então, esse é o papel da Secretaria. É exatamente, repito, regular, supervisionar e avaliar o ensino superior. Por isso que nós somos até a unidade. Então, vou fazer um breve relato e vou aproveitar, inclusive, a fala do diretor do professor Mário sobre as fragilidades dos discursos. Antes, é só me pontuar, é preciso me apresentar. É a quinta audiência que aqui nós vemos. A quinta. E quantas forem, nós não nos furtamos ao debate. Nunca. Nós enfrentamos uma greve no Estado ano passado de três meses. Foram 17 reuniões de mesa. Então, esse é um governo que dialoga sim. E não é na retórica. Não é retórica. É com fatos. E nós trabalhamos com fatos e não com jeturas. Por que não é retórica? Porque essas 17 reuniões de mesa têm atas registradas. Inclusive, foi até o processo de justiça, onde nós fizemos uma audiência, e o Estado está cumprindo a determinação que lá está no acordo. e uma delas é estabelecer uma nova carreira para os professores. Se aqui falou em PSS, que é uma relação precária, não é isso que este governo, porque durante 25 anos, a UENG teve 8% de professores efetivos e a grande parte designada com contrato precário. Então, tempo suficiente para fazer concurso. muito tempo e não fez. Tempo suficiente para criar os cargos para que essas estadualizações, para que essas unidades tivessem os cargos definidos. Afinal de contas, em momentos passados, nós tivemos o choque de gestão, tivemos o equilíbrio das contas, e ali não foram criados os cargos e nem os concursos. Porque o concurso de 509 vagas da UENG, ele foi aberto no final de 2014. no ano da virada política. Então, tempo suficiente houve. Pois bem, e para que me apresentam tão pouco, eu sou professor universitário há 20 anos, sou professor concursado da Rede Federal, no Instituto Federal. Temos 20 anos de carreira como professor, coordenador de curso, diretor de unidade, avaliador do MEC, e no Estado, não estou somente por uma questão política, é por uma questão técnica e para construir políticas públicas. Fato, construímos a lei 22.570, o Rogério sabe muito bem, como que nós construímos? Com diálogo, com os alunos, com o movimento estudantil, com as reitorias e com os professores, que é a lei que estabeleceu o acesso às cotas e à assistência estudantil. Que, nesse momento, nós estamos trabalhando na regulação do decreto no mesmo modelo, escutando os alunos, escutando os professores, escutando a reitoria. A minuta está pronta, onde todos esses atores puderam falar e puderam dialogar. É assim que a gente constrói. E o Rogério estava na mesa de negociação com os professores, quando os alunos para lá foram. E, a partir dali, desencadeou o discurso, as negociações e os debates para se criar a lei, que depois virou a 22570. Nesse momento, está chegando na Assembleia um outro projeto de lei, vai chegar, de autoria e, principalmente, de articulação da SEDEX, dois anos de articulação, que é um projeto de lei que vai incentivar a pesquisa, o ensino, a extensão e, principalmente, a inovação nas universidades públicas e estaduais. É um marco regulatório entre as fundações de apoio e as universidades, que, desde 1994, existe no governo federal e não tem no governo estadual. E, junto com essa regulamentação, há autorização para que as universidades concedam bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Então, os processos e os projetos de PIBIC, PIVID, os processos de iniciação científica serão fortalecidos, os professores poderão receber bolsas para o projeto de pesquisa, ensino e extensão, que hoje são proibidos. Mesmo que o professor capte um recurso, ele não pode executar porque nós não temos a rúbrica no orçamento e nenhum decreto é uma lei que permita ele receber. É um absurdo. professores captam por mérito projetos, CAPS, NPQ, FAPMIG e têm que devolver o dinheiro. Então, nós vencemos essa discussão com diálogo com todos os atores, todos, todos os atores falaram nesse processo, inclusive com parecer técnico, jurídico, reuniões, são dois anos de discussão. Então, nós estamos provando o fato que nós queremos fazer política pública que melhora a qualidade do ensino, pesquisa e extensão nas universidades estaduais. A lei da nova carreira está toda ela desenhada, fruto da discussão da greve, o Roger sabe disso, por que que não podemos implementar? Porque estamos sob a égide da lei de respondade fiscal. mas, por isso, nós nos furtamos ao debate. Poderíamos muito bem dizer, não, não dá, não pode, não, 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 nós falamos assim, não, se não é possível agora, o Estado não vai ficar eternamente na LRF, sob o julgo da LRF. Então, nós construímos toda a base, está toda negociada, de uma nova carreira para os professores, da qual o Mário passou no concurso efetivo, vai fazer JUS. Então, Mário, quando eu não estiver mais aqui no Estado, você vai fazer JUS, como outros, de um processo que surgiu na greve, os professores, e muitos não fizeram greve, e vão ser beneficiados. Essa é a lógica. Uma carreira muito mais atrativa para o professor, para fixar o professor, que não adianta bem fazer concurso público e não fixar o professor. é preciso nessa carreira perenidade, porque para projetos de pesquisa e extensão, você precisa de tempo. Há um processo de maturação que extrapola um, dois, três anos. Tem pesquisas que demoram dez anos. Então, sob essa ótica, aqui três exemplos que nós colocamos para vocês como nós fazemos política pública com toda dificuldade da LRF. Concurso. e aqui vou entrar na questão da autarquia, UENG, da autonomia que é aqui falado. Em 2014, foi retirada da UENG pela CEPLAG a autonomia de gerenciar o concurso. Tem uma resolução, está tudo aqui, tem documento, não estou aqui inventando. Em 2015, nós devolvemos à UENG o papel principal do concurso, o ator principal do concurso universitário é a UENG. A CEPLAG cabe à aprovação do recurso financeiro. E logo quando nós chegamos no Estado, esse foi o primeiro debate que nós fizemos com a equipe interna da Secretaria de Planejamento. Que eles tocavam praticamente o concurso, eles tinham autonomia total para dizer sim ou não. Porque quem trabalha com o pessoal é a CEPLAG. Então, nós respeitamos a autonomia, não só respeitamos na retórica, na fala, mas por atos e por fatos. Então, a autonomia foi preservada. Trouxemos a UENG em 2015 para o centro da gestão do concurso. O professor Eduardo Santa Cecília sabe disso. Passou a UENG junto com a empresa chamada IBFC, que era a gestora do concurso, passou a UENG junto com ela, mais a CEPLAG, dar as diretrizes, definir as bancas, relacionar professores que poderiam participar das bancas. Inclusive, por várias vezes o edital foi suspenso e com muito custo, o Jean sabe disso, com muita batalha nós conseguimos definitivamente publicar um edital. Este governo, em 2016, autorizou um novo concurso de 723 vagas. Essas vagas já existiam no Estado, ele podia ser autorizado lá atrás, não foi. Nós autorizamos. Por quê? Quando fizemos a recondução direta de professores, porque a lei permitia, tem parecer da AGE, nós não fazemos absolutamente nada fora da lei. No setor público é preciso aprender, é tudo dentro da lei. Então, o que nos permitiu fazer? Duas resoluções diretas, não foi a nossa decisão. Foi com o parecer jurídico da AGE e com a anuência do Ministério Público aqui da Curatela das Fundações com a doutora Valma. A AGE esteve lá, conversou com ela, o Jean, por várias vezes, foi em reuniões comigo na AGE para discutir essa resolução direta. Porém, discute essa resolução, questiona a resolução, mas ninguém fala do artigo 2 dela, porque o artigo 2 é que autoriza o concurso. O mais importante da resolução, que designa diretamente, isso é passageiro, isso é transitório, isso vai acabar. diferente do passado que você fica fazendo designações lá de eterno, designações de 18 anos, designações de 20 anos. No artigo 2 da primeira resolução, presidente, foi lá que o governo, eu estava na CEPLAG junto com o Vila, que era o secretário adjunto, e junto com a Varlene. Nós não podemos simplesmente renovar diretamente, nós temos que abrir o concurso. Então autorizou a Weng a abrir o concurso. E deu autonomia ao Weng pela segunda vez. Então nós resguardamos e respeitamos a autonomia da universidade. Agora, Mário, autonomia e não autonomia. Tem que ver porque toda universidade é autarquia. Existe limite da autonomia. Por exemplo, orçamentária não tem autonomia total. Ela tem que negociar com a CEPLAG. Então a fragilidade do discurso está aí. Aproveitando a fala do Mário. o que é autonomia? Qual o limite da autonomia? Segundo, Mário, a fragilidade do discurso está entre o racional e o emocional. Não adianta eu me vitimar, eu vitimizar. Eu estou levando para o emocional, com a tentativa de encobrir o racional. Então é preciso ter cuidado com isso. Se vitimizar para que você encubra o dado lógico, o fato concreto. o político e o apolítico. Todos nós somos políticos. É preciso admitir. Vamos parar com isso. Não dá para fazer a politicagem rasteira. Não dá para fazer a política suja. Agora, nós somos políticos no Estado com política pública. E aqui eu citei três casos de política pública que vão ficar para a eternidade. Três leis que vão ficar. Apesar de eu ser transitório, não fico, porque a minha carreira é no governo federal, eu podia muito bem optar pela politicagem. Nós optamos pela política pública. Então, o nosso secretário, assim como eu, assim como o meu superintendente, assim como o chefe de gabinete, nós somos da área acadêmica, nós nascemos na academia, nós somos o movimento estudantil. Por isso que a gente respeita o movimento estudantil. Nós passamos por lá. Nós militamos no movimento estudantil. e somos professores. Então, quando eu recebo os professores na minha sala, por mais que alguns digam, ah, a subsés recebe todo mundo, ouve todo mundo, ouvimos sim, ouvimos alunos, ouvimos professor, quem quiser ir. Quem quiser. Não existe porta fechada. Isso não é demagogia, não. Agora, lá também, ouve, não. Nós temos coragem de dizer não. Agora, nós temos coragem de enfrentar com argumento. a questão, Mário, também a fragilidade dos custos está entre o interno e o externo. A autarquia e a autonomia universitária permite que ela crie os seus próprios mecanismos de avaliação e controle. Não é necessário ir fora, buscar um ser fora para que ele entre dentro da sua universidade e diga que está errado. É para isso que existem as CPAs, Comissão Permanente de Avaliação. É para que você faça a avaliação antes que o avaliador do MEC chegue e diga que está errado. Você fala, eu já sei o que é e já estou tomando as delícias da providência. Agora, Mário, ninguém pode atuar sozinho. O controle externo faz bem, não faz, Rogério? Se não é o legislativo para nos controlar no executivo, então o controle externo faz bem. E é o controle externo que, de alguma forma, nos trouxe aqui. Então, o controle não faz mal, não. ser controlado para aqueles que querem ser servidores públicos acostumem, porque tem que ser controlado, tem que prestar conta, porque o dinheiro é público. E visitando essas unidades do interior, Rogério, o que nós encontramos? Nós encontramos, assim, está no momento de transição entre o privado e o público. Elas passaram por um processo de absorção, mas não completou totalmente a transposição da cultura organizacional do privado para o público. Ainda existem muitos momentos, muitas situações de patrimonialismo, de grupos e pessoas acharem que aquele é dele, ou são deles, no sentido de posse, e não é, é do Estado. Mas isso vai passar. Isso é transitório. Presidente, quando o professor Eduardo Santos Cecília disse do concurso de 500 e a 9 vagas que levou a UENG a 30%, Eduardo, dá mais, viu? Se você contar, chega a 38% depois das posses. Veja como importante. Na última avaliação do Conselho Estal da Educação, a UENG recebeu nota 3,5. E se você pegar o relatório, o fato principal é o baixo ou baixíssimo número de professores efetivos. Agora ela passou pelo processo de recredenciamento. Sai de 8% para 38%, quase 40%. Isso facilitou e vai facilitar o reconhecimento. Um dado histórico. Vou fazer um dado dentro do Estado, não vou procurar a realidade do Estado. A nossa co-irmã, a Unimontes. A Unimontes, com 33% de professores efetivos, conseguiu, em 10 anos, construir 20 programas de mestrado e doutorado próprio. e 4 de Inter e Minter. Neste momento, estão com 4 processos de abertura de mais 4 programas de pós-graduação. E o curso de Medicina, graduação, mestrado, doutorado e pós-graduação e PhD, recebeu nota 6 em 7. É uma marca nacional e internacional. Com 33% de professor efetivo. com o último concurso que nós demos posse em todos na Unimontes, a Unimontes passou a ter 80% de professor efetivo. Ou seja, olha a capacidade dessa instituição nos próximos 10 anos em termos de produção científica. Quanto é importante o concurso. Diminuir a precariedade, aumentar a perenidade, a qualidade dos professores e assim aumentar sensivelmente a qualidade da universidade. Transformar a universidade em universidade. Pois bem, baseado na competência do nosso decreto, é que nós tivemos que fazer uma visita de supervisão em outubro do ano passado na Unidade Diamantina. Mas antes eu queria só narrar. Em agosto de 2016, a Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da UAB indeferiu o pedido de renovação do reconhecimento do curso por unanimidade. Quem quiser, o documento está aqui. Ele tem número. Se me permitem. Ele tem o próprio número da relatora Dinara de Arruda Oliveira. Aí, lá no final, por unanimidade, o voto do relator no sentido de opinar pelo indeferimento do pedido de renovação do reconhecimento do curso de graduação em direito interposto pela Universidade Estadual de Minas Gerais no município de Amantina. 25 de agosto de 2016. Esse é um fato. A UAB. Não cabe a ela fazer avaliação em loco das condições de oferta. Não cabe. Não cabe a ela, não cabe ao Conselho Regional de Medicina, não cabe ao meu Conselho Regional de Administração, mas isso é um indicativo. Eu não posso, também me permitia, desconsiderar um indicativo. Então, eu fui no primeiro médico. em outubro, nós recebemos uma denúncia protocolada na SEDEX em 6 do 9, está protocolado, e o setor, e o poder público e o executivo não pode se furtar a investigar. Nós não podemos nos omitir sobre pena de área de improbidade. O secretário recebe, repassa a subsecretaria que é competente, e eu repasso ao superintendente que faça essa visita para verificar se aquelas denúncias tinham indícios, eram indícios, eram falas. Precisamos ter ido. Liguei para o Mário, avisei que o superintendente iria, tanto que, em depoimento a nós, a Andresa, que vocês conhecem, que foi secretária acadêmica, 13 anos, pegou a fundação, depois mais três, a própria Andresa relata que o Mário fez uma reunião com a equipe dizendo que haveria uma visita da SEDEX. Então, não foi surpresa. em momento nenhum foi surpresa, não é pegadinha. Eu liguei e falei pessoalmente com o Mário pelo telefone, ele sabe disso, e quando o Eula chegou lá, a Silvana, mas o Mário já estava esperando. Se já o estava esperando, é porque ele sabia. Nós não fazemos isso, recentemente fizemos em Frutal, o Eula esteve lá, mas a Juliana em Frutal, está para sair o relatório, avisamos também que iríamos, é assim que a gente faz, esse é um procedimento padrão do MEC. O avaliador liga e combina horário e tal. Pois lá tivemos. E aí foi feito um relatório de visita. Nesse relatório foram detectados, em momento algum nós afirmamos, é um processo de detecção, porque nós usamos três métodos científicos. Um, observação direta, onde o observador, o pesquisador, participa do processo. Observação direta, observar, também é uma forma de coletar dado. Segundo, análise documental, que é a leitura de documentos já produzidos. E terceiro, entrevistas semi-estruturadas. Qualquer livro de metodologia básica, vocês podem procurar, esses métodos estão lá. São técnicas de coleta de dados. E assim foi feito no relatório. Então, ele aparece com esses 13 pontos detectados. esses 13 pontos, eles podem provocar consequências no ensino, pesquisa e extensão. Por quê? Porque há, nesses 13 pontos, situações de projeto pedagógico, corpo docente, infraestrutura. Então, a gente pega todos os aspectos que são três dimensões básicas que nós avaliadores, quando o INEP nos solicita, são três dimensões de qualquer relatório de avaliação. primeira dimensão, são projetos políticos, pedagógicos, e todo o planejamento da instituição, os PPIs, os PDIs. Segunda dimensão, corpo docente. Aí, a qualificação do corpo docente, seja em titulação, seja em experiência acadêmica e não acadêmica. Terceira dimensão, infraestrutura física e tecnológica. Envolve prédio, envolve biblioteca, envolve laboratórios. Essas três dimensões. porém, nós do setor público, nós da secretaria como executivos, nós temos uma quarta dimensão que os consultores ad hoc não têm, porque eles não são agentes públicos. Nós temos uma quarta dimensão que é o olhar da gestão, sobre a gestão dos recursos, principalmente dos recursos humanos, infraestrutura, tecnologia e financeiros. então, o nosso olhar é alargado. Porque nos cabe fazer isso, porque é competência nossa fazer isso. Então, essas consequências, elas comprometem a qualidade do serviço prestado ao aluno e à população. Haja visto o caso de Itutaba. Todas as vezes que nós chegamos nessas três dimensões, existe necessidade de ajuste ou essas três dimensões estão desequilibradas à consequência direta na qualidade do ensino. Então, nós produzimos esse relatório e a ninguém foi entregue cópia. Em outubro, 4, 5 e 6 de outubro ele esteve lá. Tivemos oitivas na secretaria, alunos que vieram na secretaria porque não queriam falar lá, documentos vieram a posteriori. Então, o relatório foi finalizado em dezembro. Férias, em fevereiro, dia 15 de fevereiro, uma reunião com o reitor, não sei se o Jean estava lá na secretaria, na sala do secretário adjunto, eu estou ouvindo isso, eu entreguei o relatório e digo, reitor, leia, analise para que vocês possam tomar as devidas providências. Porque o nosso órgão, nós não somos órgão correcional, nós não temos autonomia na incompetência para instituir comissão sindicante e mais do que nunca preservando a autonomia da universidade, nós entregamos o relatório ao reitor, ninguém tinha cópia, nós passamos para ele diretamente e dissemos a eles, aqui, se me permitam, eu só vou ler rapidamente um trecho final do relatório para dizer o cuidado que a gente tem. com base nas oitivas, fatos apresentados, análise documental, observações pessoais do supervisor, julgamos prudente que é a reitoria, julgamos prudente que é a reitoria, não é mando, não é obrigação, julgamos prudente, um, instaure sindicância para apurar os fatos e responsabilidades, isso é, isso é do serviço público, minha gente, e por que o reitor? Porque na autarquia é o dirigente máximo que abre sindicância, por portaria, até hoje nós não recebemos a portaria, se tiver, encaminha a SEDEX, a portaria, se por acaso sindicância foi feita, equipe de sindicância foi feita, nos envia a portaria, o nome da portaria, a publicação e o nome dessas pessoas, porque só na autarquia, na universidade, só cabe ao reitor nomear sindicância. E essa unidade já teve uma sindicância de uma determinada professora, então isso é normal, o setor público é normal, gente, abriu sindicância, não pode julgar a priori. Por que nós sugerimos a sindicância? Até para verificar se o que estava aqui no relatório era verdadeiro ou não. Podia chegar a conclusão e falar, olha, SEDEX, o que vocês apontaram foi feito com a sindicância, nomeado portaria, com representatividade, está aqui o relatório. Nada foi detectado. Perfeito. Sem nenhum problema. Dois. Que desse aos diretores amplo direito de defesa. Está escrito. Amplo direito de defesa ao contraditório. Porque envolvia situações dos diretores. E três. Abrisse o mais rápido possível o processo de consulta. Que foi feito agora. Isso foi fevereiro, dia 15 de fevereiro. Nós passamos por reitor. O processo de consulta para a escolha dos novos diretores. que começou nessa gestão, quando nós fomos à reitoria, dissemos, o importante é o processo de consulta, mesmo que seja ato discricionário do senhor, reitor. Divida isso com a comunidade. que houvesse consulta, falou reitor, que houvesse consulta aos professores e você divide a sua autonomia, o seu ato de discricionalidade, nomear o diretor, divida isso com a comunidade. Começou para o frutal. Lá foi feito o primeiro processo e depois desencadeou um cronograma de todas as unidades para o processo de consulta onde não tem colegiado, onde não tem departamento, não tem professor efetivo. Quando tem professor efetivo, é eleição. Pois bem, passamos à reitoria esse relatório e depois, mais à frente, ficamos sabendo que o relatório foi respondido pelo diretor e levado ao Ministério Público. Aí que nós discordamos. Dá para resolver internamente, pegando o que você falou, Mário. Não precisa ir para fora. Bastava uma comissão de sindicância nomeada pelo reitor. E nós nos propusemos até participar da comissão de sindicância se quisesse. Não é obrigado. Não. A autonomia da universidade. Mas não precisava ir ao Ministério Público. Ou seja, esgarçar uma ferida, que isso é uma ferida que a gente tem que tratar. E nós temos competência para isso. A universidade tem o poder de autotela e tem capacidade de tratar, como já tratou em vários outros processos de sindicância. Então, aqui não tem nenhuma anomalia. Não tem nenhuma normalidade. Faço um parêntese que eu não tenho relação nenhuma com Mário, com Silvana. Eu estive lá uma única vez. Minha primeira visita às unidades da UENG foi de Amantina. Em fevereiro de 2015, fiz uma visita de dois dias. Foi a primeira vez que eu encontrei com a Silvana e hoje é a segunda vez que eu encontro com ela. E o Mário, encontrei a primeira vez lá e umas outras duas vezes na reitoria. Somente. Somente. E aí, para a nossa surpresa, ao ir ao Ministério Público, o promotor abre o inquérito para verificar possível ato de improbidade administrativa minha e do superintendente. Ou seja, no exercício do trabalho, é claro que é suposta. Agora, nós não intimidamos, nós não temos medo, não. Essa questão de... Qual que é o promotor? De Diamantina. O nome dele? Paulo Marcio. Paulo Marcio. É. Aí foi aberto o IC, o inquérito, em Diamantina. Ouvido, ouvido às partes denunciantes e nós, chegou até nós um pedido formal de apresentação de defesa. Nós fizemos, está aqui, quem quiser ler, são 36 páginas e 21 anexos. Fizemos o nosso processo de defesa em papel. E fui lá pessoalmente e disse ao promotor, estou à disposição do senhor. Esse inquérito está parado desde o dia 23 do 6, quando nós apresentamos a nossa defesa, a minha e do Euler. Ele não foi, tem cinco meses que ele não movimenta. Acho que ele engordou, ele deve estar com muita gordura, ele tem que queimar. Está parado. Eu não fui chamado, o Euler não foi chamado, outras pessoas não foram chamadas, são pessoas interessantes. Repito, não havia necessidade de chegar a este ponto. Mas, uma vez que chegou, nós somos agentes públicos, temos que prestar todos os esclarecimentos. Então, segundo o médico, o primeiro, o AB, segundo o médico, a subsese, detecta que ali tem situações a serem tratadas. Terceiro médico, o Conselho Estadual de Educação, em maio, junho desse ano, não me lembro, permita esquecer, nomeia uma comissão avaliação em loco das condições de oferta para pedido de renovação de reconhecimento. Nomeia uma comissão. Essa comissão vai até a unidade, faz a visita, mesmo padrão que o Euler fez, produz um relatório, esse relatório chega à Câmara de Ensino Superior e, por 11 votos, ele é transformado em diligência. terceiro médico diz que ali tem situações a serem tratadas. Se me permitam, nós recebemos uma comunicação em 2 de agosto do Conselho, processo 41581, convertendo a avaliação em loco em diligência e nos franqueando a possibilidade, se nós quisermos, nomear um consultor ad hoc para acompanhar. Nós falamos que temos interesse e que vamos nomear. Já dissemos ao Conselho, até agora, até esse momento, até ontem, não foi publicado em Minas Gerais a nova comissão de avaliação. Então, para determinar diligência é porque você detecta alguma situação, problema. Então, vejam bem. três órgãos, OAB, SEDECS e Conselho Estadual, diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes, convergem a uma mesma situação, que há uma necessidade de se tratar algumas situações. Então, será que é o médico que está errado ou o paciente? Então, você tem três médicos, fazendo aqui a analogia, Rogério, se me permita, você tem três médicos que fazem diagnósticos distintos e convergem para a mesma profilaxia. Há uma necessidade de ajuste, minha gente. Mário, nada contra as pessoas. O que nós estamos tentando é melhorar os processos e você tem três coisas para mudar. Pessoas, processos e tecnologia. Essas três têm que atuar em sinergia. Em momento algum, nós apontamos dedo, nomes, não foi personalista, foi técnico. E está à prova de qualquer comissão para avaliar. quanto ao PSS, que o aluno trouxe aqui em 2016, tem um inquérito civil também na 17ª promotoria em BH com o promotor Francisco Rogério. Não, está não. Nós procuramos saber, ele vai solicitar o desarquivamento ao Conselho do Ministério Público. E lá, a investigação é desse PSS de 2016, solicitando ao Mário um conjunto de informações. Eu não sei se o Mário respondeu, porque lá no processo não tem resposta. Mas, todo mundo tem direito à resposta. Quanto à estadualização, a AGE produziu seis relatórios. Esses relatórios das fundações em março de 2015 somam 100 milhões de passivos. Realmente, essas fundações estavam em situação difícil. elas não vieram a falir porque o Estado vai absorver o passivo. 100 milhões a seis. Porém, você tem passivo e ativo. No caso de Amantina, o passivo de março de 2015, apurado pela CGE, não por nós, é de 14 milhões. Um único curso, 500 alunos e não tem prédio próprio, prédio alugado. Então, quando você faz uma curva ABC de composição desses 100 milhões, 14 milhões pesa muito. Diferente de Passos, que tem passivo, mas tem ativo. Diferente de Divinópolis, que trouxe passivo, mas trouxe o senhor ativo. Esta unidade traz passivo. E, lá no inquérito civil público do Ministério Público, nós pudemos arrolar este relatório da CGE porque ele traz inconformidades, inconsistências e recomendações. Então, as pessoas que estavam à época podem ir ao Ministério Público e ter a chance de dizer por que aquelas inconformidades, por que aquelas incorreções e por que e se fez alguma coisa baseada nas recomendações da CGE. Todos os relatórios têm isso. então nós arrolamos lá. Quanto ao professor de música, a questão do assédio sexual, a questão do bibliotecário, isso tudo está no relatório que o Euler fez, aquilo que eu disse, detectou-se. Quanto aos concursos, repito, sindicância por portaria do reitor, a estadualização já foi dita aqui, um processo feito de forma acelerada, não planejado era preciso planejar um pouco mais, possivelmente não precisava ser tão rápida, poderia ser de forma mais gradual, e isso está imputando a nós, desse governo e outros governos que virão. Esse processo de estadualização, informei a reitoria, a SEDEX montou um grupo de trabalho junto com a reitoria e vários outros órgãos, inclusive o Ministério Público, nós produzimos uma minuta de lei para absorver o passivo, porque o gênero técnico e jurídico pode explicar melhor, mas a quarta e última fase do processo de estadualização é a absorção do passivo e ativo, essas fundações ficam sem ativo e ficam sem passivo e elas podem ser extintas, mas, por enquanto, elas funcionam. Há uma coabitação entre público e privado, elas funcionam, no mesmo ambiente. esse projeto de lei foi todo produzido, o parecer de todas as secretarias, estava na Casa Civil pronto para ser enviado à Assembleia, a CEPLAG solicitou, está parado na CEPLAG por questões de dinheiro. Tem que encontrar no orçamento espaço para 100 milhões. Essa é a dificuldade. Por isso que o projeto de lei não foi enviado à Assembleia ainda. Porque, ao enviar, não é, Rogério? Tem que constar no orçamento o valor. Agora, como que o Estado vai absorver isso? Vai absorver, com certeza, parcelar INSS, porque a maioria dos débitos, lendo os relatórios, INSS patronal não recolhido, FGTS não recolhido, e multas, e mais multas, e mais multas, e correção monetária no tempo. Então, 100 milhões era março de 2015, hoje deve ser muito mais. Com relação ao que o Mário disse, essas fragilidades, eu temo, é pelo discurso maniqueísta, Mário, do bem contra o mal, você entendeu? Do certo e errado, do céu e do inferno, é esse que é o perigo. Do certo e errado, você é certo, eu sou errado, você é do bem, eu sou do mal, é esse discurso maniqueísta que é perigoso. E ele pode ser usado assim, com muita inteligência, para desinformar, para contornar, para distorcer, é isso que é perigoso. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco, a documentação está toda aqui, é pública, nada aqui tem sigilo, é pública, quem quiser cópia, é só nos pedir, a lei da informação garante isso. Fiquem à vontade, e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Com a palavra, Sabrina Mayara Ferreira Canuto, membro do DCE da Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa UENG. Boa tarde a todos e todas presentes. Como já mencionado, meu nome é Sabrina, sou membro do DCE, e é com a prerrogativa dessa representatividade que eu componho a mesa hoje para expor a nossa situação. Antes de fazer o que seria a minha fala, eu queria pontuar algumas coisas que foram ditas aqui por algumas pessoas que também compõem a mesa. Inicialmente, a senhora vice-diretora, na sua fala, levantou questões sobre o núcleo de prática jurídica, que é onde ocorre o atendimento jurídico à comunidade na nossa unidade. Eu sou estagiária desse estágio, do núcleo. Eu faço parte do grupo de estagiárias desse estágio, que é referente ao estágio não obrigatório. As coisas no núcleo de prática jurídica não funcionam tão bem assim. A gente que está lá todos os dias, a gente sabe quais são as falhas, a gente sabe por que as coisas não funcionam, talvez se a direção tivesse um pouco mais de contato, interesse em saber o que acontece naquele setor, talvez eles saberiam um pouco melhor como anda a situação por lá. Foi falado também de concurso público. O engraçado é que o concurso é levantado agora, sim. Mas eu queria só lembrar que, em relação ao núcleo de prática jurídica, por não ter o concurso público, quando chega 31 de dezembro, os professores são desligados e os processos que a gente pega para atender a comunidade, que são processos reais, não são processos fictícios, os processos reais ficam sem acompanhamento até o mês de março. Isso é um prejuízo enorme à comunidade. São pessoas que não têm condições de pagar um atendimento jurídico e nos procuram, e esse atendimento é feito, mas não tem garantia de continuidade no atendimento desses casos. Isso é muito grave. Isso é uma coisa que deveria também ser levantada. Sobre perseguição. A senhora disse sofrer perseguições. Disse se tratar de um movimento sexista. Nossa, eu fico espantada porque 90% das pessoas na nossa ocupação eram mulheres. Eu já me sentei na sua sala com a senhora para falar sobre o nosso grupo de feminismo. Nós temos um grupo feminista dentro da faculdade. Isso é de conhecimento geral. E perseguições é o que a gente está sofrendo agora pós-ocupação. Por exemplo, estágio, cortes de dias trabalhados. Isso aconteceu. Alunos que tiveram notas alteradas depois de realização de prova. Isso vem acontecendo pós-ocupação. Isso, para mim, é perseguição. É um pouco diferente. Vamos tentar não inverter os valores. Outro ponto agora para o antigo diretor. Você disse sobre palco político. O único palco político que eu me recordo de ter visto... Eu estou há dois anos... Eu estou no DA desde 2015. Eu entrei na faculdade em 2014. A minha turma foi a primeira turma estadualizada. Eu estou no oitavo período. E o único palco político que eu vi foi o palco da estadualização. Esse, para mim, foi um palco político. Porque o fato... A sua fala, Eduardo, seu nome, que veio representando o reitor, porque o reitor nunca aparece. Na sua fala, o senhor disse que a estadualização foi muito bom porque salvou a instituição, porque ela estava para fechar as portas. Eu entendo a importância de uma universidade pública. Eu só estou nessa universidade, assim como muitos dos meus colegas, porque é pública. Eu sou do Vale do Jequitinhonha. Eu sei a importância dessa instituição. Só que o fato de ela estar prestes a fechar as portas não significa continuar e não justifica o sucateamento do ensino e o monopólio administrativo de uma gestão que apresenta indícios de improbidade. Eu quero deixar uma coisa clara em nome dos meus colegas, pela representatividade que foi a mim conferida. Democraticamente, a gente está aqui lutando por um direito social básico. Artigo 6º da Constituição, educação. A gente está aqui lutando por isso. Em relação às pessoas que são mencionadas, a termos que são usados, com toda licença, você falou fora Temer, qual a legitimidade você acha que tem para falar fora Temer e a gente não pode falar fora Silvana se se trata de pessoas relacionadas à administração? Não, você disse do meu lado. Você disse do meu lado. Por favor. Por favor. Essa é a questão. Essa é a questão. A nossa... Os nossos problemas não são referentes à pessoa dela. Entendeu? Ela é uma mulher. Eu admiro mulheres que estão no poder. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa ocupar os nossos espaços. Mas que o poder que é atribuído que ele seja feito, usado da forma certa. Essa é a nossa questão. Não tem nada contra a pessoa da Silvana que está aqui presente. A nossa questão é contra a administração, a gestão que está sendo direcionada dentro da nossa unidade. A gente esgotou todas as fontes institucionais acadêmicas para resolver o nosso problema. A gente procurou direção. A gente já procurou coordenação. Colegiado. Foi falado do colegiado? Eu fiz parte do colegiado há dois anos. O colegiado nem sequer consegue atuar da forma devida, com os processos devidos, com coisas regulamentadas. Não é capaz de estipular critérios para as várias causas que a gente tem problemáticas como tratamento especial, que é só um exemplo, que é uma das causas problemáticas que sempre chegam no colegiado e até hoje não tem algo legalmente, formalmente instituído para resolver o problema. Sabe? Então, a gente tem canais institucionais, mecanismos institucionais, que você mencionou que deveriam haver mais. Sim, deveriam haver muito mais. Mas, antes, eu acho que os que já existem deveriam funcionar e não funcionam. A gente procurou, a gente foi atrás. De coordenação, a gente foi atrás. De reitoria, o senhor também mencionou, Eduardo, que eu fui na reunião com a reitoria na semana passada. Sim, com a pró-reitoria, as pró-reitorias e o vice-reitor. O reitor, ele nunca aparece. Ele nunca aparece. Então, isso, para mim, não é diálogo. Mandar um representante não é diálogo. Sabe? A gente quer que a pessoa responsável tenha a decência de vir conversar com a gente frente a frente e responder às nossas questões. É isso que a gente quer. A gente procurou reitoria e, quando esses canais, essas fontes institucionais, acadêmicas, elas se esgotaram, a gente foi atrás do judiciário também, porque a gente acredita na competência dessa instituição. a gente, nós somos estudantes de direito, a gente está estudando para fazer valer os nossos direitos. Então, nós procuramos o Ministério Público, nós levamos ofício ao Ministério Público, dizendo que a gente queria falar, a gente queria ser ouvido, a gente tem muita coisa para falar. O senhor falou de dados já, Sérgio, vocês têm dados, a gente tem vítimas. Isso é diferente. A gente tem pessoas que precisam e querem ser ouvidas, mas essas pessoas não tiveram oportunidade de falar, porque só um lado foi ouvido. Por quê? Isso me parece justo? Não, nem um pouco. Você disse que a gente é um pedaço da UENG. Não, nós somos a UENG. A UENG só funciona por nossa causa, porque somos estudantes e essa é a função de uma instituição de ensino, é pensar no bem dos seus estudantes. É isso que move uma instituição. não é à toa que tem outras unidades ocupadas também, os nossos companheiros de Ituiutaba estão ocupados. A gente sabe que é da realidade de cada campus. A gente sabe como as coisas estão funcionando. E o senhor disse também que viveu a história da universidade, ainda vive. A gente não quer essa história para a gente, a gente quer outra. Essa história não nos representa, não é a nossa história. Nós não queremos uma história de um ensino sem qualidade, onde a gente não tem perspectiva de um futuro profissional promissor. Porque, simplesmente, a faculdade não dá respaldo suficiente para que a gente consiga vislumbrar um futuro promissor dentro do direito ou qualquer outra área que a gente queira dentro do direito que não exatamente é a advocacia. Então, essa é a questão. A gente está aqui hoje por isso. questões políticas, sabe? Isso não nos compete. Isso não nos compete. A gente está aqui por questões pedagógicas, por questões acadêmicas. Eu gostaria muito, nós gostaríamos muito que o Ministério Público estivesse aqui. Principalmente, o representante da Comarca de Diamantina. Porque a gente levou ofício, isso está documentado, que a gente queria falar, os antigos funcionários queriam falar, querem falar. porque os antigos funcionários sabem de muita coisa. Inclusive, dessa tão falada elaboração de quadros de vagas que nunca passou pelo colegiado e nunca passou e depois foi alterada e enviada de forma diferente do que havia sido criada pelas pessoas que têm competência para criar, que são chefes de departamento. Isso tudo aconteceu lá dentro. E tem pessoas que podem falar sobre isso. Que seja comprovando ou não. Eu não entro no mérito de falar se é verdade ou não. eu estou indicando que algo acontece e tem pessoas que têm algo para falar. Eu acho que essas pessoas merecem ser ouvidas, assim como nós merecemos ser ouvidos. E é isso que a gente quer. Então, a gente está aqui hoje para fazer um apelo para que as pessoas que tenham competência para fazer alguma coisa para nos ajudar nos ajudem. porque é o nosso futuro. É o nosso futuro. A gente entrou na faculdade para ser alguém, para construir uma vida. A gente não quer sair da faculdade e não ter emprego, não ter um trabalho, simplesmente porque a faculdade não foi capaz de formar bons profissionais. E, só mais alguns pontos, CPA, que o senhor mencionou aqui. a nossa CPA nunca existiu. A gente sabe, a gente está dentro do colegiado, a gente sabe o que deveria acontecer, mas, na prática, não acontece. A CPA teve uma sombra de existência uma única vez quando foi mencionado que teria uma visita do conselho na unidade. Aí, às pressas, as pessoas quiseram montar uma CPA, quiseram montar a clave. Às pressas. E ainda com orientação de professores que falaram dentro de sala que, se fosse perguntado se havia debate de temas transversais dentro da unidade, que era para falar que sim. E nunca houve. Não é? Não é antigo, ex-diretor. O senhor que está lá há tanto tempo nunca teve. Nunca teve. A nossa briga institucional sempre foi essa. A gente sempre falou que a gente queria que as coisas fossem debatidas lá dentro, debates transversais. A gente está em um curso de direito absolutamente arcaico. Um curso onde a gente não consegue. tirar aquilo que está sendo ensinado dentro da sala e aplicar na nossa realidade. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é uma falha. Sabe? E quem vai resolver esse problema? É isso que a gente quer. A gente quer respostas. Acho que eu não tenho tanto mais o que falar. Eu acho que já foi dito o suficiente. Os alunos também, outros estudantes, vão falar. Porque, ao contrário de só dados, nós temos pessoas, nós temos vítimas, nós temos pessoas que sofrem todos os dias com a nossa realidade. E foi isso que a gente veio mostrar aqui. Obrigada. pela ordem, presidente. Pela ordem, vamos ouvir o deputado Rogério Corrêa. Presidente, apenas para fazer uma pergunta para a Sabrina, que fez aqui o testemunho dela. Você disse que vocês entregaram vários ofícios no Ministério Público. Eu queria que você me colocasse o teor desses ofícios e se foi aberto algum inquérito por parte do Ministério Público para apuração daquilo que vocês me indicaram. Como é que está a situação atual no Ministério Público? Está aí uma carta aberta que a gente fez no início, no primeiro dia de ocupação. Antes dessa carta aberta, a gente já tinha enviado um ofício no primeiro semestre de 2017, desse ano, no primeiro semestre, a gente enviou o ofício quando veio à tona essa história do relatório. Porque, quando esse relatório da Sedectes chegou ao nosso conhecimento, ou melhor, ele não iria chegar ao nosso conhecimento. A gente soube disso e, pessoalmente, a gente foi atrás do diretor, atualmente é diretor, da vice-diretora, pedir esse relatório. Quando eu fui fazer esse pedido, eu fui convidada a ficar alguns minutos dentro da sala, trancada, com a vice-diretora, o antigo diretor e o atual diretor. Ficamos nós três na sala para eu ouvir coisas, para eu não acreditar no teor do que estava escrito naquele relatório. Só que uma coisa, a gente tem que se alientar, uma coisa extremamente importante. Esse relatório, ele foi construído com base em uma visita em loco, onde foram ouvidos alunos e funcionários. Então, o que está escrito no relatório são coisas que nós mesmos, estudantes, nós informamos. Quando a gente teve acesso a esse relatório, a gente fez uma divulgação dentro da instituição para que todos os alunos soubessem do que tinha acontecido, para que as pessoas ficassem cientes de que haviam coisas erradas acontecendo. Depois disso, a gente começou a se organizar e fizemos um ofício para levar para o Ministério Público porque a gente queria falar. São alunos que são vítimas dos privilégios de pesquisa e extensão. São alunas vítimas de assédio. Isso é inaceitável, principalmente dentro de uma gestão que uma das pessoas que compõem a gestão é uma mulher. Sabe? Nós, mulheres, somos atacadas todos os dias. A gente vai para a faculdade para tentar um futuro melhor e chega lá, as nossas companheiras são violentadas porque foi isso que aconteceu. É uma violação à outra pessoa e isso não teve nenhum tipo de providência tomada. Enfim, vou tentar resumir um pouco. A gente levou esse ofício, tentamos conversar com o promotor. Eu consegui uma única vez conversar com ele e ele só disse que iria ouvir a gente. No momento certo iria ouvir a gente. Só que esse momento parece que nunca vai chegar. Depois, quando a gente ocupou, a gente ocupou por quê? Porque foi a última, a nossa última rácio. Essa foi a questão. Ele abriu algum inquérito para a delegação disso? Não, não. Já havia, já havia, não. Esse ofício que a gente enviou, ele foi juntado no inquérito que já havia. E aí a nossa esperança era que, para dar continuidade à investigação a esse inquérito que já estava em aberto, já estava em andamento, que eles iriam ouvir a gente e, assim como ouvir antigos funcionários. Esse inquérito que existe lá foi solicitado por quem? Ele abriu devida denúncia que vocês fizeram? O inquérito do... Não, não, não. A minha pergunta é se existe um inquérito. Não, já existia um outro, que era uma outra alegação, entendeu, que era uma alegação de improbidade administrativa, interferência política, mas não por parte deles, por parte de uma terceira pessoa que estaria interferindo dentro da universidade. Então, houve uma inversão de valores, porque esse relatório que deveria ter sido usado pelo Ministério Público para ser a base de uma investigação institucional foi usado de forma inversa como se não tivesse validade nenhuma. Em outras palavras, o que vocês estão denunciando, ainda não existe um inquérito aberto para averiguar essas denúncias que fizeram. Ainda não existe. O Ministério Público tem conhecimento de todas essas denúncias. O Ministério Público tem conhecimento, mas não abriu o procedimento, o inquérito. Isso que eu queria saber. Porque eu me recordo de pelo menos três inquéritos civis públicos. Dois em relação ao processo seletivo simplificado e um em relação à improbidade administrativa. O que aconteceu? A direção da unidade, conforme o próprio ex-diretor Mário relatou, pegou a nota técnica da SEDECTS e encaminhou essa nota ao Ministério Público com uma narrativa extremamente fantasiosa, mudando todo o teor daquelas denúncias. O Ministério Público, diante do relatório da SEDECTS, com todas essas denúncias que nós viemos aqui hoje corroborar e mostrar que isso é verdade, que fomos nós quem relatamos isso, mesmo de posse disso desde fevereiro, me parece, o Ministério Público não tomou qualquer providência. O Ministério Público não atuou no que deveria e simplesmente acreditou nessa outra narrativa e desconsiderou todos os problemas que a gente vivencia na unidade. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates. Essa presidência esclarece que, após os questionamentos dos parlamentares, será aberta a palavra aos inscritos. Com a palavra, a nossa Larissa, Larina. Larissa, Deus? Larissa, desculpa, Larissa. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras do senhor Márcio Rosa, que parece entender... Só um minuto, filho. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que a representa quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Porque vocês podem ficar tranquilos e tranquilos que essa reunião está sendo gravada e qualquer pronunciamento está anotado. Isso é ótimo. Dá uma segurança maior, porque as pessoas falam coisas e minutos depois se esquecem. Não, mas você pode ficar tranquilo como todos que estão gravados. E notas, está aqui gráfica. Por favor, filho. Meu nome é Larissa Sepúlveda. Eu sou estudante da UENG, Diamantina. Estou no quinto período do curso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras do senhor Márcio Rosa, que, aparentemente, parece entender mais sobre a realidade da UENG do que quem tem, em teoria, 60 horas semanais de carga horária. Eu gostaria de rebater as palavras da professora Silvana, que ela fala que nunca houve desrespeito em relação aos alunos e queria falar que o desrespeito que a gente tem dentro daquela faculdade todo dia em questão de qualidade de ensino é ridícula. Isso é desrespeito. Isso é desrespeito e dos piores. A senhora também fala que está sendo perseguida. Hoje, nós temos aqui 40 alunos. No nosso movimento, nós temos mais de 100. E eu acredito que a grande maioria deles não vieram aqui hoje pelo medo de perseguição. Tenho quase certeza disso. Sobre o discurso xenofóbico, eu acho que a senhora está confundindo a FCJ com a UENG e 2011 com 2017. Sobre o discurso machista, como a Sabrina já falou, nós temos 90% de mulheres no nosso movimento. Nós temos representantes aqui do movimento negro, nós temos representantes do movimento feminista dentro da faculdade, nós temos militantes e a gente não precisa disso, não. A gente sabe muito se colocar no nosso lugar e nossa crítica nunca foi pessoal. Nossa crítica é sobre a gestão, que também é ridícula. ao professor Eduardo Cecília, que fala sobre a fala do Dado sobre o PSS ser um crime. A gente tem um exemplo bem didático que o Dado sempre ensinou para a gente dentro da faculdade. É que, na faculdade, nós teríamos, por exemplo, um pediatra fazendo a função de um cardiologista. essa é a crítica. Se isso não é um crime, isso é só inaceitável. Não precisa ser crime, basta ser inaceitável. E também o deputado coloca que se ela, a UENG, crescer, cresceremos juntos. E eu também acredito nisso, mas nós, da UENG Diamantina, chegamos à conclusão de que a UENG Diamantina nunca vai crescer se constituarmos com a vice-diretora. No mais, queria colocar... Na verdade, eu ia falar um pouco sobre o relatório da SEDEX, que recebemos o senhor Euler, 4, 5, 6 de outubro de 2016, e falar sobre a legalidade dele, porque não é só questão de legalidade, é questão de realidade. Tudo que está escrito nele é a nossa realidade, porque ele ouviu gente que trabalha na nossa unidade, ele nos ouviu, estudantes, e o professor Eduardo Cecília também coloca que a vítima não aparece. A vítima aparece, a vítima somos nós. Nós temos aqui meninas que sofreram com a questão do bibliotecário. Nós temos aqui gente que pagou dinheiro na mão do bibliotecário e ninguém quer nos ouvir. Nós estamos aqui para ser ouvidos, o Ministério Público não apareceu, o reitor não apareceu, e não é de hoje que nós estamos chamando ele. não é de hoje. No mais, é só isso mesmo. Com a palavra, a nossa Sabrina. Sabrina, ao iniciar a sua fala, você deverá informar seu nome, a entidade que representa, quando for o caso, para efeitos da gravação. E você tem cinco minutos. Olá, muito boa tarde para todos os senhores e senhoras, já é tarde, não é? Muito bom que seja tarde, isso quer dizer que nós já debatemos muito, não é? Tomara que surta efeitos positivos. Eu tenho 24 anos, sou estudante do oitavo período da unidade de Amantina, da UENG. Como a Sabrina já mesmo disse, nós fomos a primeira turma da UENG. Estamos quase saindo da faculdade, ainda estamos aqui, lutando para que ela continue melhorar. Não sei se ela já foi algum dia de qualidade, nós que pegamos essa transição FCJ para a UENG. E não sei se ela foi de qualidade. Se alguém me perguntar, eu não sei responder se foi. Eu sei o meu papel lá dentro e eu tenho, sim, autonomia para dizer que eu sou uma universitária presente, eu cumpro com todas as minhas obrigações acadêmicas e eu não posso dizer o mesmo da diretoria ou da vice-diretoria. Eu sei do meu papel. Agora, quando o ex-diretor Mário fala em relação à autonomia da universidade, eu acho que o senhor acaba sendo um pouco contraditório nas suas palavras, porque até que ponto a autonomia barra direitos universitários? A autonomia da universidade deve existir, sim, mas o controle também não pode parar na autonomia da universidade, onde existem coisas horrorosas acontecendo lá dentro e vocês dizem que a autonomia de vocês é barrar isso? Que autonomia é essa? A autonomia que priva o nosso direito de saber o que está acontecendo lá dentro de verdade? Isso não é autonomia. Isso não é o que está escrito lá no regimento onde as universidades devem possuir autonomia. Isso não é significado de autonomia. E a minha fala vem também para corroborar o que o senhor Márcio já falou em relação ao relatório da CEDETS. Houve a visita em loco e isso que era a nossa chance, era a nossa carta na manga para poder chegar até lá na frente e falar, vamos, vamos analisar o que está acontecendo na instituição. foi completamente usado contrariamente, foi levado, foi usado como manobra, justamente para contrariar aquilo que estava sendo feito. Aí vocês me dizem palco político, Mário. Palco político foi o que vocês fizeram. Palco político é pegar aquilo que seria para ser investigado e levar para o MP para dizer que é improbidade administrativa. Isso é uma briga política. Isso é palco político. Não é o que estava acontecendo. Palco político é isso. É pegar aquilo que tinha que ser usado como autotutela da universidade. Onde é que fica a autotutela? Cadê o reitor? Autotutela, dever de autotutela. O reitor não aparece. É isso que a universidade tem que fazer. E você me fala que era por um palco político. O que existe? O palco político é o que fazem lá dentro. Isso é um palco político. E eu corroboro as palavras ainda do Márcio em relação ao mal e o bem, ao céu e ao inferno. Vocês só pautam nisso. E aí, cadê a investigação? Onde é que vai aparecer o mal e o bem ou a não existência de nenhum dos lados? A gente só quer a verdade. Só isso. É isso que não aconteceu. Nossa ocupação foi legítima, sim. Ela foi legítima porque nós temos um órgão administrativo que está aqui, um representante que não me deixa mentir. Eles não têm o condão realmente da investigação, que infelizmente cabe ao Ministério Público, que não nos deu essa vazão realmente. Nós não fomos ouvidos. Então, nosso movimento é legítimo e nós tivemos lá dentro muita organização, como o Dado já falou aqui. Então, não tentem deslegitimar um movimento que tem documentação, indícios e mais N tópicos para provar nossa legitimidade. E, por fim, eu queria falar um pouco, infelizmente não é o reitor que está aqui, mas eu queria dizer que, a todo momento, o que a gente quer aqui é tentar tirar, teve a todo momento uma complacência, uma omissão da reitoria. Onde é que está a reitoria? Simplesmente passa o dever de autotutela para a direção? E a reitoria, a autoridade máxima da UENG, ela é que tem que responder? Simplesmente foi omissa, se calou e retornou para um órgão do judiciário, por uma coisa que poderia sim ser resolvida institucionalmente. Então, para fechar a minha fala, eu quero dizer só que a nossa ocupação é, sempre foi legítima, nunca terá condão político, simplesmente um condão de movimento universitário, sim, que quer uma educação de qualidade. É isso que a gente quer. E a gente quer que apurem as verdades. A gente não quer ser calado. A gente se cansou de ser calado. É isso. Eu quero também aproveitar a fala da Sabrina para dizer para vocês todas que o nosso interesse aqui da nossa comissão, nessa audiência pública, é purar realmente a verdade. Dar a todos os direitos de defesa, mas é olhar com respeito ao ser humano, ao Filho de Deus. E, sinceramente, eu vou só ficar contra vocês num pequeno trecho. Vocês estão dizendo que o aprendizado de vocês não está perfeito. eu já acho que está muito perfeito. Porque vocês estão vindo aqui fazer uma defesa de quem está estudando e de quem quer ter futuro e de quem quer levar esse Estado para frente. Eu parabenizo a vocês, os estudantes. Parabenizo mesmo. Porque, mesmo com as dificuldades que nós todos temos, vocês estão mostrando o que vocês querem e o que nós queremos para o nosso Estado e o nosso Brasil. Com a palavra, a nossa Lígia. Lígia, ao iniciar a sua fala, você deve informar o seu nome, a entidade que representa, quando for o caso, para efeito da gravação desta reunião. Boa tarde. Meu nome é Lígia. Eu sou aluna do quarto período e eu gostaria de contar um pouco da minha experiência com a questão do assédio. Diferente do que o vice-reitor disse, como se as assediadas não tivessem um rosto, fossem anônimas. Mas nós estamos aqui. Como tem mais meninas aqui, que passaram por essa situação extremamente constrangedora. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a frequentar a biblioteca normalmente, como qualquer aluno normal, como qualquer estudante de direito vai precisar pegar as obras para ler. e aí me deparei com uma situação de que um bibliotecário começou a me assediar. E assediassem também as minhas colegas, dentro e fora da universidade. O que eu fiz? Acreditei que seria o suficiente levar a situação até a vice-diretoria, até a diretoria, explicar a minha situação e, principalmente, a minha indignação com o caso que uma menina de 16 anos foi praticamente agarrada dentro da universidade. Aí eu pergunto para vocês, vocês gostariam que qualquer mulher que tenha um contato com vocês estudasse em uma universidade dessas? Vocês acham que é digno? E a minha segurança? E aí eu também fico com o seguinte questionamento, porque eu quero saber se para que algo fosse feito seria necessário o quê? dentro da universidade? Eu tenho o direito de estar naquela universidade com segurança, com respeito. Eu não estou naquela universidade porque eu não fiz por merecer, eu estou ali porque eu estudei, porque eu me dediquei. E eu acho um absurdo tirarem a minha paz dentro de um ambiente que eu estou para me formar, para ser profissional. Eu levei até a direção e que me disseram que eu deveria tomar cuidado para falar sobre isso, porque o assediador poderia me processar. Eu fui coagida a não falar. Por isso, vice-reitor, quando você diz que as vítimas não apareceram, não foi porque elas não quiseram, foi porque elas foram coagidas. Mas chegou num ponto que foi extremo. Quando eu comecei a observar que era mais de uma vítima, eram duas, três, quatro, cinco, seis vítimas de assédio e nada havia sido feito. Sobre a questão de procurar a polícia, nunca fiquei sabendo disso. Inclusive, ia direto na diretoria perguntar o que estava acontecendo. E sempre me diziam Ah, estamos tentando resolver. Essa é uma situação que a gente precisa esperar. Esperar o quê? Esperar uma coisa mais grave? Um estupro? É isso que vocês queriam esperar? Vocês me perdoem a minha indignação, mas eu acho um absurdo sem tamanho eu não ser respeitada dentro de uma universidade que tem na vice-direção uma mulher e que não tem sororidade. E que ela não consegue observar o que está acontecendo diante dos olhos dela. Porque eu falei diversas vezes e eu me senti várias vezes silenciada. E isso vai me trazendo uma angústia muito grande porque, quando você quer falar e as pessoas não te escutam, você se torna uma pessoa invisível. É como se aquilo que eu estivesse passando fosse só mais uma em meio de tantas. Como se os processos que devem ser tomados não envolvessem pessoas por trás. Então, eu gostaria de dizer aqui que as questões de assédio na UENG elas devem ser resolvidas com urgência e imediatamente. Eu precisei até da delegacia da mulher para ser ouvida para que exercesse uma pressão no bibliotecário. Por que aí? Porque ele decidiu sair. Assim foi feito. Mas e se eu não tivesse? E se eu não tivesse colocado a minha cara a tapa? Porque foi isso que eu fiz. E eu sei que eu vou sofrer retaliações por causa disso. Eu tenho certeza. E o que eu quero saber é se vocês vão me proteger diante dessas retaliações ou se vocês vão fingir que não estão vendo. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa a ser feita diante da questão do assédio. Muita coisa. Eu acredito que vocês não podem colocar tudo como é necessário um processo. E quando alguém morrer? E quando mais mulheres forem assediadas? Então, assim, a paz que eu tinha quando entrei na faculdade eu não tenho mais. Porque ali se tornou um lugar que eu me sinto silenciada. Eu estou fazendo um curso que eu estudo para aprender a defender o direito das pessoas e eu não estou conseguindo defender nem o meu. Vocês acham isso justo? Então, eu gostaria de deixar esses questionamentos a vocês. E, principalmente, que vocês observem essa questão não como a questão de anonimato, porque as pessoas que estão por trás disso existem. Nós sofremos, nós ficamos incomodadas, a gente se sente constrangido de falar. Porque, diversas vezes, quando eu falei do assédio na diretoria, eu percebi risadinhas de canto de boca, como se fosse uma brincadeira. disseram também que a questão dos assédios das meninas era apenas uma infantilidade. Eu não sei o que vocês acham de um homem de mais de 30 anos, muito maior do que uma menina de 16, dar um beijo no pescoço dela dentro da faculdade e as pessoas falarem que é uma infantilidade dessa garota. O que ela está falando é o quê? Mentira? Ela diria isso por quê? À toa? Vocês acham que a gente está aqui à toa? Nós não viemos aqui passear. Nós estamos deixando de assistir aulas, de fazer trabalhos, porque aqui a gente não está ganhando salário nenhum para ocupar um cargo, para ter uma função. A gente só quer ensino de qualidade. A gente só quer entrar na faculdade e ter proteção. A gente não quer entrar na faculdade e ficar com medo de ser agarrada pelos corredores. Então, gostaria de deixar o questionamento a vocês. Isso é realmente admissível? Muito obrigada. Com a palavra a nossa Fernanda. Fernanda, ao iniciar a sua fala, você deverá informar seu nome completo, entidade que representa, se for o caso, para efeito da nossa gravação. Sim, meu nome é Fernanda, eu sou do segundo período e, assim que eu entrei na faculdade, como a Lígia, eu fui frequentar a biblioteca e, assim, ele veio, fez amizade e, simplesmente, quando tudo começou a eclodir, tudo começou a virar uma loucura, eu não sabia quem procurar, a Sabrina foi até a sala, contou que havia mais casos de assédio na universidade e eu fiquei chocada, eu não sabia o que fazer e, principalmente, pelo fato de que teve omissão desses casos. Eu fiquei desesperada, eu fui até a Sabrina, eu chorei, eu falei com ela o que tinha acontecido comigo e eu simplesmente tive que parar de ir na biblioteca para não ter que olhar para um cara que virou para mim e falou que, porque eu sou bailarina, eu devo ser ótima de cama. Sim, ele falou isso. Aí, pelo simples fato de não ter ocorrido essa fala dentro da universidade, eu não tive nenhuma segurança de chegar até a direção e falar isso, porque, simplesmente, depois de alguns meses que isso aconteceu, na época das eleições, agora da consulta pública, que, inclusive, fomos silenciados, ele chegar, foram questionados para a vice-diretora dentro da minha sala por que ela não fez nada a respeito dos casos do assédio e ela disse simplesmente, isso vocês podem perguntar para o resto da minha turma, que não competia a direção que quem quisesse teria que procurar a polícia. Falou com ele também. Sim, e eu, assim, fiquei desesperada. Minha única saída foi procurar a Sabrina, que era a única pessoa que eu tinha confiança e mal conhecia para falar isso. Obrigada, Sabrina, inclusive. Ela me indicou, ela me levou até a delegacia de mulher para fazer a denúncia. E, assim, se não fosse a Sabrina, não sei o que teria acontecido, nem comigo, nem com as outras meninas. Então, eu estou aqui para pedir, por favor, façam alguma coisa. Não dá mais. E, assim, a gente fez as denúncias, mas o bibliotecário, no caso, ele simplesmente se desligou da faculdade. Vai saber onde ele anda, vai saber se ele não está fazendo isso com outras meninas. Entendeu? Então, assim, é olhar com atenção para o que está acontecendo na nossa entidade. É isso que a gente pede para meninas não serem mais assediadas. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ficou com medo de ir na delegacia, mas ele assediava ela por mensagens. Mandava umas mensagens que são absurdas. Então, gente, por favor, façam alguma coisa, não dá mais. E, desculpa, mas não poder confiar em você, Silvana, para poder falar isso foi de partir o coração, porque você é mulher, você deveria me entender. E não poder confiar em você para poder falar isso foi a gota d'água. Assim, muito obrigada, é só isso que eu tenho a dizer. Eu não me sinto muito à vontade de falar desse assunto, porque me prejudicou muito. E peço a vocês que olhem com atenção para a gente. com a palavra o nosso Magno. O Magno, por favor, o seu nome completo, se você representa alguma entidade, porque nós estamos gravando e é necessário. Meu nome é Magno Vinícius Morão Barroso, eu sou estudante da UENG do quarto período na unidade de Diamantina. Primeiro, eu queria saber se é consenso de todo mundo aqui que o pagamento de taxas de arrecadação estadual feita por dinheiro em espécie facilita muito a corrupção, o desvio das verbas de qualquer instituição pública. É um consenso, não é? Isso aconteceu durante um ano inteiro na universidade. Eu entrei na universidade com 17 anos e, apesar de saber que as arrecadações estaduais devem ser feitas por DAI, o documento de arrecadação estadual, eu nunca me atentei a esse fato. Já fiz pagamentos para mim, já fiz pagamentos para alguns colegas que ultrapassaram R$ 50,00 pelo fato de ser muitos livros e pelo fato de ter ficado uma semana. Nossa universidade sempre questionou a falta de recursos e eu acho no mínimo estranho um ano disso sem ser observado acontecendo na frente de todo mundo, debaixo da área de todo mundo. Não sei se a direção tinha conhecimento, eu até queria saber se era de conhecimento da direção, porque saber que é errado pagar em espécie, eu acredito que vocês saibam, mas devia ser de conhecimento da direção, porque era efetuado todos os dias por todos os alunos. Somente depois desse relatório da Sedex que a gente se atentou para ir para esse fato e começou a ser emitida essa DAE. Muitos alunos até hoje não sabem emitir essa DAE, porque é mesmo uma coisa nova que começou na instituição há pouco tempo. eu acredito que muitos tenham ficado todo esse tempo pagando essas taxas e não tenham se atentado para isso pelo fato da universidade ter sido estadualizada há pouco tempo e ainda ter algumas coisas da privatização, porém não tinha controle nenhum. Esse dinheiro tem que ter ido para algum lugar e eu acho que só isso, somente isso, já é o suficiente para a gente saber que é preciso sim ser instaurado um inquérito. Esse dinheiro foi para algum lugar. precisamos de uma prestação de conta de todo o dinheiro público. Então a gente quer saber só o que foi feito com o nosso dinheiro. Com a palavra o Luiz. Luiz, por favor, seu nome completo. Meu nome é Luiz Felipe Teixeira Silva e sou estudante do quarto período da UENG da Unidade Diamantina. Eu queria só falar com o senhor que falou que a gente tem bastante conhecimento técnico jurídico devido a todo o processo que a gente conseguiu encaminhar aqui. Eu só queria parabenizar aos meus colegas que têm todo esse conhecimento porque se eles têm, eu, estando dentro da faculdade, tenho certeza que é por mérito deles e não de professor nem da qualidade que a faculdade oferece a gente. Além disso, eu queria só dar um exemplo bem básico para expressar muito bem isso, que tem uma aluna aqui do nono período, para o senhor ter alguma ideia do que acontece, é estagiária e ela não sabe fazer uma petição inicial. Isso não é exclusivo dela, isso é geral em Diamantina, isso é tão generalizado que é consenso dos escritórios de advocacia em Diamantina que eles não aceitam estudantes da UENG porque os estudantes da UENG não preenchem pré-requisitos básicos para estar lá e ajudar eles de alguma forma. É apenas um gasto de tempo que eles vão ter e eles não se sentem beneficiados por investir nesse estudante e acabam por rejeitar a gente. Tanto que existem alunos aqui que, por experiência própria, de advogados, de pessoas que convivem com a gente geralmente, que falam que todo mundo sabe que não é aconselhável que se chame um aluno da UENG porque, óbvio que o estágio é um momento de aprendizado do advogado é fundamental na carreira de todo advogado porque ali você vai estar adquirindo seu primeiro contato com o direito em si na prática, saindo da teoria que é dada em sala. Só que com a fraca teoria que é dada para a gente dentro da sala de aula, a gente não consegue aplicá-la na prática, assim como já foi dito aqui, se não me engano, pela Sabrina. A gente não consegue fazer essa conexão e, com isso, a gente fica bem desprestigiado na comunidade de Amantina. Tanto que a comunidade não tem o reconhecimento da faculdade e é de consciência de todo Vale de Actiõe que a faculdade da UENG de Amantina precisa de algum auxílio. E a gente está tentando aqui esse auxílio agora porque a gente tentou por todos os meios do Ministério Público. Existem várias tentativas de diálogo com eles e eu acho que outra coisa que expressa muito bem isso é a ausência deles aqui hoje. Demonstra muito bem o interesse deles zero na gente. São completamente omissos em tudo que a gente propôs, desde a ocupação que não compareceram em nenhum momento lá. Inclusive, também, a vice-diretora não compareceu em nenhum momento da ocupação para prestar algum esclarecimento para a gente. E a gente só está aqui agora como realmente uma última forma de tentar alguma solução para o nosso caso, já que a gente já está se vendo sem saída. E é isso. Obrigado a todos. Luiz, e para vocês todas e todos, esta casa funciona desta forma. Nós temos que funcionar ouvindo e procurando o que é melhor. E para vocês, eu também sou avô e sou pai. E o que eu estou ouvindo, eu estou ficando também estarrecido. Porque eu não gostaria, não gosto para filho de Deus. E eu estou olhando essas meninas, muito jovens aqui, e estou também bastante preocupado. e espero que essa audiência pública possa surtir efeitos e que possa trazer paz para a Diamantina, para o Eng e para todos vocês. Por isso que, no início da minha fala, eu disse para todos, eu tenho muito orgulho de ser deputado, numa hora que a classe política está sendo criticada de todo lado. Eu não, graças à bondade e à generosidade de Deus. Por isso, vocês podem ficar tranquilos de uma coisa. Esta casa, esta audiência pública, é para isso. É para conseguir harmonizar e corrigir os erros. E fazer com que você seja realmente um profissional de valor. E que vocês tenham o orgulho de estar estudando na UENG. Isso é que nós vamos tentar aqui ajudar. ajudar, ajudar e ajudar. E aonde tiver os erros, tentar ajudar, corrigir. Isso vocês podem ter a certeza. E nós não vamos fazer aqui uma audiência pública para sair daqui, cada um ir para sua casa e ficar por isso mesmo. Porque vocês estão falando com um homem que está presidindo a sessão, que é avô, sete netos, e que é pai. E que eu imagino como o pai de vocês estão passando. eu acho que valeu a pena presidir essa sessão. Valeu a pena presidir essa audiência pública. E espero que nós possamos ter êxito. E espero que nós possamos honrar o nome da UENG. com a palavra nossa Luana. Luana, Luana, por favor, o seu nome completo. Boa tarde a todos. Meu nome é Luana Oliveira. Eu sou aluna do oitavo período de direito da UENG. E eu quero falar um pouco sobre a questão que foi mencionada pelo nosso ex-diretor Mário, que foi a questão que eles estão tentando utilizar para deslegitimizar a ocupação, que é a questão política, que é uma coisa que nunca existiu na ocupação. nós nunca tivemos nem apoio externo político e nem interno. Nunca teve apoio de nenhum lado da faculdade, nunca teve chapa 1 ou chapa 2 dentro da ocupação. O que aconteceu é que, com a eleição, a consulta pública, foi nítido que a maioria dos alunos estavam insatisfeitos com a continuação da atual gestão, que foi também a passada, que é por causa da vice-diretora. Então, por essa questão de todo mundo estar insatisfeito, a maioria está insatisfeita, tinham sim pessoas que estavam contra a chapa que ela presidia por causa disso, mas nada tem a ver isso com a ocupação. Pelo contrário, nós nunca recebemos financiamento nenhum, vindo externo, de nenhum político. O único político que teve contato com a gente no final foi o deputado Rogério Correia, que foi o único que deu o ouvido e colocou os olhos na UENG, que até então ninguém tinha aparecido. E ele foi o único, independente de partido. Se tivesse aparecido qualquer outro de qualquer outro partido, a gente teria se agarrado a ele também. Então, agradeço por ter olhado por nós, foi o único e por isso estamos aqui hoje. E eu queria falar também que nós não somos massa de manobra, Mário, e muito menos boi de presépio. A gente tem opinião, nós somos estudantes de direito, não temos medo de processo, porque já tem um mocado aí nas nossas costas, é difamação, é multa, é indenização, mas a gente não tem medo, não. A gente estuda para isso. Se a gente não defender hoje o que é nosso, aí sim a gente vai ser boi de presépio e vai ter que continuar o resto da vida fazendo coligaçãozinha porca para continuar dentro de uma instituição. Então, eu queria só deixar muito claro que a gente não tem ninguém por trás da gente. Eu queria agradecer especialmente a Sabrina, porque, se a gente está aqui hoje, eu acho que todo mundo deve a ela e que isso sirva para... A gente está saindo, eu estou no oitavo período, ela também. Sirvam para vocês que estão continuando. O Eng hoje é de vocês, muito mais de vocês do que a nossa. Então, saibam aproveitar e eu uso o espaço mais para pedir a vocês que continuem esse trabalho que foi começado tardiamente, que ela tenta fazer isso desde o primeiro período, só que a gente não tinha muita noção de nada na época e não tinha ninguém para puxar a gente. E eu espero que isso não acabe aqui, não. A gente fala que vai parar, mas a gente não vai parar, não. E eu queria agradecer a oportunidade e, mais uma vez, nós não somos massa de manobra e nós jamais seremos porque a gente não precisa disso. A gente não está recebendo para estar aqui hoje. Obrigada. Com a palavra, a nossa Sara. Essa é do Japão, está vendo? Xenofobia como. Tem do Japão aqui também. Eu não dou o pé no microfone. Sara, por favor, seu nome completo. Meu nome é Sara Takahashi, eu sou do oitavo período da... Basta um pouquinho. Você cresce ou vai? da Lengue de Diamantina. E eu vim aqui para trazer uma outra reflexão, um pouco saindo do que já foi dito aqui, que é referente à pós-ocupação do que intitular o que foi o nosso movimento. E aí eu vou trazer um pedaço do que foi escrito no habeas corpus que impetraram contra o nosso movimento. No dia 28 de setembro, foi importado um HC coletivo por alguns alunos contra os estudantes da ocupação, o qual alegava que estudantes insatisfeitos com a eleição invadiram a faculdade por estarem revoltados com o resultado da eleição que elegeu a nova diretoria da unidade de Diamantina. Pois bem, o habeas corpus, ele é um remédio constitucional, ele é previsto na Constituição, no seu artigo 5º, seu inciso 68, que diz que o mesmo é concedido quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder. No entanto, em nenhum momento eu acho que teve violência ou coação na liberdade de locomoção de ninguém. Então, seria mesmo o habeas corpus uma ação cabível naquele momento? E o HC, ele foi proposto por alunos, seria isso o reflexo da educação que a gente está tendo dentro de sala de aula? Seria isso que a gente está aprendendo? Então, também a gente pode lembrar de algumas decisões que foram tomadas pelo magistrado na época. Com esse habeas corpus foi proposto uma audiência de conciliação. Sinceramente, isso para a minha novidade, eu nunca vi... O juiz, lógico, tem autonomia para decidir o que ele quiser, propor o que ele quiser. Ele tinha o intuito de conciliar, sim, mas eu, sinceramente, nunca vi isso em lugar nenhum. Também cabe lembrar que o polo passivo da ação foi uma pessoa física, enquanto a gente tinha entidades legitimadas para isso. A gente tinha o DC, a gente tinha o DA para ser tratado nisso. E também cabe lembrar que a liminar, ela já tinha sido negada e ela foi reapreciada sem nenhuma manifestação para que ela fosse reapreciada. Então, atualmente, como já foi dito pela vice-diretora, que está sendo movida uma ação civil pública, sim, contra os alunos da ocupação, onde a multa é de 720 mil, que também já foi citada por dado. Excelência. que valores são esses? Eu estou achando que está tendo uma inversão de valores. A gente é estudante? Por favor, me explica. Eu queria muito que a MP estivesse aqui para que eles pudessem explicar pelo menos uma vez, porque a gente nunca foi ouvido também. Então, eu vou ler aqui um texto que eu fiz. É possível que nós, estudantes, que buscam melhorias desejando uma formação de qualidade, sejamos tratados como guerrilheiros, porque é assim que a gente foi tratado, como bardeneiros nessa ação. Ou para também a gente ser insultado em postagens de Facebook, porque, me desculpe a palavra, a gente foi tratada como as putas que estão lá, não nos representam. E isso também ninguém fala nada. Aí eu vejo machismo, aí eu vejo sexismo que a gente foi tratada. Muitos sacrificam o impossível. A gente está no Vale do Jequitinhonha e o nosso sonho de ter uma educação de qualidade está sendo destruído, porque, na hora que a gente pede o diálogo, na hora que a gente pediu o mínimo, a gente nunca foi ouvido. Então, quando vem falar de diálogo, pelo menos, dê mecanismos para que esse diálogo aconteça, para que essa transparência que a gente tanto pediu seja atendida, porque não é nada pessoal, não tenho nada contra ninguém daquela instituição. o negócio é que sempre que a gente corre atrás de respostas, a gente nunca tem. A gente corre, corre, corre e é silenciado. E você acha que é igual falaram, hoje a gente tem 40 alunos aqui, você acha que eu não tenho medo? Eu estou aqui tremendo. Estou tremendo. Porque, depois do que aconteceu, Silvana fala que ela é favorável à ocupação. Eu não sei em que ponto que ela é favorável, porque pergunta para qualquer aluno aqui se alguém é cumprimentado por ela hoje? Ninguém. Pois é, então é só essa reflexão que eu quero deixar. Obrigada. com a palavra Ana Luíza. Por favor, Ana, o seu nome completo. Meu nome é Ana Luíza Olhoa, eu estou no sexto período do curso de direito lá da UEM Diamantina e eu fiz parte da ocupação. Eu comi na ocupação, eu dormi na ocupação e eu revezei com cada um que está aqui nas rondas todas as noites para poder tentar manter a segurança e a não violação da instituição. E, por estar lá dentro, eu sei que a gente não ficou lá à toa. A gente estudou muito, a gente fez falta de conversa, a gente viu uma série de documentários, inclusive, sobre a importância e a participação tão forte das mulheres nos movimentos de ocupação aqui no Brasil. E, por estar lá dentro também, eu sei falar que tinha homem na equipe de limpeza, tinha homem fazendo comida, tinha eu de mulher na equipe da segurança e sendo tratada pelos meninos da segurança com 100% de igualdade em relação a eles. Nunca me desrespeitaram por fazer parte da segurança e ser mulher, igual nunca desrespeitaram um colega nosso que estava na limpeza por ser homem. Então, além disso, tinha gente lá na ocupação de todas as regiões de Minas, tinha gente na ocupação de outro estado, tinha gente de São Paulo, lá dentro da UENG, ocupando e lutando pelas mesmas coisas. Eu acho que é, no mínimo, irônico um movimento tão abrangente, um movimento tão unido ser acusado de atacar ou de agir como uma pessoa de maneira xenofóbica ou machista. Isso nunca existiu entre a gente, então, nunca vai existir isso partindo da gente com ninguém. E eu acho que a senhora, no poder de liderança que a senhora ocupa como vice-diretora, devia tentar pregar a paz em vez de tentar pressionar os alunos com uma acusação dessa e declarar a guerra igual está fazendo. Obrigada. Bom, encerrada essa parte ou parte dos alunos, antes de passar a palavra... Não. Tem, tem sim. Não, aqui não. Tem, tem sim. Por favor, quem está aqui? Tranquilo. Por favor, o seu nome completo, não é? Só um detalhe, é porque aqui a relação não veio o seu nome, mas isso não altera nada. Boa tarde a todos. Claro que você já pode subir mais. Boa tarde a todos. Meu nome é Ale Ferreira, eu sou aluno do terceiro período da UENG de Amantina e eu gostaria de falar um pouco das motivações para o nosso movimento. Primeiro ponto que eu anotei aqui e que foi anotado por todos nós desde o início, muito antes da ocupação acontecer. ao chegar na faculdade, não temos o mínimo de auxílio. Não somos recebidos, ninguém apresenta a faculdade para a gente, ninguém nos fala nada. os alunos anteriores que nos passam o que acontece ali. E, chegando lá, eu e minha turma nos deparamos com a qualidade de ensino péssima, onde professores davam aula em matérias que eles não têm competências. E, também, falando um pouco do assédio, quando estourou isso, foi em nossa turma a antiga vice-diretora e atual vice-diretora e perguntaram a ela o que deveria ser feito se ocorresse com alguém da turma um caso de assédio. Ela simplesmente virou e falou procura a polícia, a delegacia está aberta 24 horas. Eu não sou mulher, eu não sei o que é passar por um assédio, mas eu imagino o que as mulheres da sala sentiram, porque eu me senti revoltado com tudo isso. Como você está em um campus onde você não se sente seguro, você não pode ir em uma biblioteca, correndo o risco de sofrer assédio. E, tudo isso, junto com as acusações que não cabem a mim falar, já foram ditas, e eu só gostaria que fossem avaliadas. E tudo isso virou uma bola de neve, o que cansou a gente. E as únicas pessoas que chegaram e apresentaram a solução foi a Sabrina e o Dado, sempre dando a mão para a gente, sempre explicando, falando que a gente, que estávamos na faculdade de direitos e deveríamos correr atrás dos nossos direitos. E tudo isso criou força no movimento. O movimento não foi feito na calada da noite, como foi dito por algumas pessoas. Não foi uma ação criminosa. Teve o apoio da comunidade diamantina, que nos ajudou de várias formas. A própria polícia foi totalmente humana com a gente, ao ponto de deixar número, para caso precisasse de alguma coisa, a gente ligar, que eles iriam lá nos ajudar. E, mesmo assim, ocorreram atos de violência, onde tivemos que dividir o grupo em ter uma segurança a mais, que era feita desde o primeiro dia, mas, por decorrência desse ato violento, foi intensificado. A ocupação sempre foi totalmente organizada, como foi dito, tinham equipes de limpeza, equipes de segurança, equipes de alimentação, para que tudo ficasse em ordem. Estávamos ali brigando por um direito nosso, e não para destruir ou para fazer algo de ruim com a nossa faculdade. E é triste porque ninguém está ali à toa, ninguém está ali, ninguém tem uma condição incrivelmente alta para poder estar ali. Nossos pais ralam de noite para nos manter ali. Tem muita gente que não mora na cidade, que não é da cidade, mora de aluguel lá. E depende do pai e da mãe para isso. e eu gostaria de encerrar com uma frase de Eduardo Couture, que fala o seguinte, teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Nós somos lutadores, não somos guerrilheiros, estamos atrás de uma coisa boa para todo mundo. Não interesse pessoal e nada de cargo, simplesmente um futuro bom e promissor. Só isso. Nós vamos passar a palavra ao deputado Rogério Corrêa, que é o autor e o responsável pela sua audiência pública. E depois vamos ouvir também os demais membros da mesa para o encerramento. Presidente, agradeço a oportunidade de falar agora, porque eu queria também já deixar algumas propostas e alguns requerimentos para o encaminhamento da nossa reunião. Primeiro dizer que a ideia da audiência pública era fazê-la enquanto havia ocupação dentro do campus, que era exatamente para procurar naquela ocasião entender o que estava acontecendo, mediar e fazer com que a ocupação tivesse a vitória na pauta de reivindicações que vocês apresentavam. Não foi possível, infelizmente, graças à ação de um promotor e depois de um juiz. Porque é inconcebível que um promotor haja para abafar um caso, para blindar um caso e não para resolvê-lo. e puna exatamente aqueles que estão se colocando em luta e estão fazendo denúncias e estão colocando uma pauta de reivindicação. Eu não sei a quem serve essa promotoria, mas certamente não é ao Estado de Minas Gerais, não é a educação pública e não é o povo de Minas Gerais. Ele agiu simplesmente com outros interesses que é preciso saber quais. Então, o primeiro requerimento que eu queria apresentar, senhor presidente, é ao Ministério Público, à Procuradoria Geral do Estado, primeiro repudiando a forma com que este promotor agiu durante esse procedimento e pedindo que seja enviado este caso com todas as notas taquigráficas e todos os relatos que aqui foram feitos, inclusive com a aplicação de multa, com a ação civil que ele propôs, que seja colocado para a corregidoria do Ministério Público para que analise a ação deste promotor, até para que outros promotores não ajam desta forma contra os interesses e contra as mobilizações populares que o Ministério Público não foi inscrito na Constituição para fazer isso. E aí sim ele está fazendo política no mau sentido, está abafando algo para conservar aquilo que ele acha que é o status quo que deve ser conservado. Não é esse o papel do Ministério Público. Então, o primeiro requerimento que eu queria deixar é esse requerimento, colocando o nosso repúdio, a atitude dele, e que a corregidoria observe quais as ações que ele fez neste caso, inclusive, incluindo também a ação que ele entrou posteriormente contra o subsecretário e que não vai à frente, não recoloca e fez no sentido de proibir, de coibir a ação do próprio órgão do Estado, que é a secretaria. Então, que ele preste, portanto, suas contas com a corregidoria do Ministério Público e espero não tenha também um corporativismo tão grande de simplesmente ir absorvendo porque é membro do Ministério Público. Então, que seja entregue ao Procurador-Geral do Estado, doutor Sérgio Toné, que nós sabemos que é um procurador sério, responsável, que sabe muito bem o papel do Ministério Público no Estado de Minas Gerais. Vocês estão estudando direito e nós precisamos sempre de fazer com que os órgãos que atuam atuem conforme aquilo que a legislação fez com que eles existissem. O Ministério Público é um órgão importantíssimo que custa caro ao Estado e que tem que prestar, porque é público, o serviço que merece ser prestado. Então, esse é o primeiro requerimento, é a primeira observação que eu faço. Eu quero aqui também parabenizar, viu, Sabrina, você, em nome de todos os estudantes que se mobilizaram, mas pela sua liderança e pela coragem também de ter uma ação que é digna de quem está à frente de um movimento estudantil, de orientar as pessoas num caso tão complexo como é o caso do assédio a uma companheira, a uma mulher, um caso tão grave quanto esse, que certamente fosse eu diretor ou vice-diretor procurado, teria imediatamente afastado esse bibliotecário e a própria universidade entrado na polícia e em outros órgãos para fazer apuração. Você fez o papel que a diretoria deveria ter feito e fez com coragem. eu queria parabenizá-la por isso. Só isso merecia uma ocupação de muitos e muitos dias e muitas semanas. Aliás, ocupações, greves, manifestações, idas à Brasília, foi o que garantiu no Brasil, na Constituição, um item fundamental que é a escola pública, gratuita para todos, da creche à universidade. Nós fizemos muita ocupação, muita greve, eu fiz muitas, como estudante, como professor, como militante da CUT, depois como vereador, como deputado. Essa luta foi fundamental para a gente cravar na Constituição a educação, a obrigação do Estado e não só da família, como queriam alguns. E outras ocupações vocês serão chamados a fazer, porque agora é época de resistência. Um governo que congela por 20 anos a verba da educação e que desmancha a Constituição naquilo que nós gostamos de conquistar com essas ocupações, nós vamos precisar muito da luta de vocês. Por isso, quando vocês me procuraram, eu falei, olha, precisamos averiguar, porque movimento estudantil é coisa séria. Então, parabéns aí pela atualização. Obrigada, mas esse mérito é de todo mundo, de todos nós que conseguimos fazer as coisas acontecerem. E isso tem uma coisa que a gente aprendeu, foi ocupar. Então, a gente está preparado. Se precisar, a gente ocupa de novo. Um segundo requerimento e um segundo assunto do presidente que eu queria colocar é um requerimento ainda ao Ministério Público, ainda ao doutor Toné, mas, neste caso, para que ele designe o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, que é o CAL do Direito Humanos, para analisar essas denúncias apresentadas de acordo com as notas taquigráficas e tomar as providências administrativas e jurídicas pertinentes. Por que nós estamos pedindo ao Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos? Porque é óbvio, é óbvio que o Ministério Público de lá não tem as condições para fazer isso por tudo aquilo que vocês colocaram. E já não o fez. Então, nós estamos pedindo que a partir de Belo Horizonte seja aberto o inquérito das denúncias que vocês fizeram. Então, no Ministério Público, daqui, que é o Ministério Público da parte de Direitos Humanos, que é chamado de Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, CAL Direitos Humanos. Seria o segundo requerimento. Então, nós teríamos aí uma análise da situação com isenção feita pelo Ministério Público por promotores especializados deste assunto. Por que tem que ser Direitos Humanos? Porque, dentre as denúncias, nós temos aqui uma denúncia de assédio. Porque a denúncia de assédio cabe aos Direitos Humanos pela gravidade que é. O terceiro é um requerimento da reitoria para que se proceda urgentemente à abertura de uma sindicância para apuração de todos esses fatos com a participação da Secretaria, da Sedectes, para que essa sindicância, se ainda não foi aberta publicamente, o seja. Um quarto requerimento é para a controladoria geral do Estado. O professor Márcio disse que isso já foi entregue à controladoria, então, nós esperamos que já tenha um procedimento de apuração. Estamos solicitando celeridade na apuração dos fatos, especialmente no que se refere à responsabilização que foi feita injustamente aos estudantes, bem como aos agentes responsáveis pelo relatório a cargo da Subsecretaria do Ensino Superior. Então, isso é a parte do Estado. O governo do Estado tem uma controladoria geral e ela precisa, evidentemente, analisar todas as denúncias que foram feitas, de desvio de recursos, de indícios que foram apontados, de improbidades administrativas, e isso a controladoria tem que nos dar um resultado disso mais rápido. Então, esse é o requerimento. E um quinto requerimento é a chefia da Polícia Civil. Eu gostaria de fazer a chefia da Polícia Civil para que ela encaminhe a Delegacia Especializada de Mulheres às medidas pertinentes contra a denúncia de assédio sexual por seis estudantes da UENG, da Unidade Diamantina. Dois casos foram relatados aqui. Eu queria também parabenizar as estudantes que fizeram aqui a denúncia. Eu sei que não é fácil chegar aqui ao vivo na TV Assembleia para fazer denúncia. Dói, mas é assim que tem que ser feito. Porque, quando vocês agem assim, vocês impedem que essa pessoa que os assediou faça também com outras garotas, com outras companheiras, com outras mulheres. Então, é um ato de coragem. Dói muito, eu sei, internamente, fazer isso, mas parabéns. Eu, a Fernanda, a Lígia, por terem tido a coragem de chegar aqui e dizer o que foi feito para que isso vai, com certeza, servir muito para que a Polícia Civil abra esse inquérito e responsabilize para que essa pessoa seja punida na forma da lei. Presidente, são esses os requerimentos. A gente quer, por fim, quero dizer a vocês, a nossa solidariedade também, a luta que vocês fazem pela melhoria e pela qualidade da educação na UENG. Essa é uma luta constante. Eu disse a vocês que nós estamos aqui encruzilhada no limite de um retrocesso muito grande na educação pública brasileira. A Emenda Constitucional 95, que é a emenda que congelou por 20 anos as verbas de educação, ela é um desastre para o nosso país. E, se ela continuar por 20 anos, com certeza, nós não vamos ter educação pública no Brasil para a frente. Já se fala em transformar as educações de nível superior em educações privadas, com cobranças e privatizações. Este é o modelo que já estão sinalizando a continuar o governo golpista que tomou conta do Brasil. Se nós não reagirmos a isso, nós não teremos a educação pública da creche na universidade como colocado na Constituição. Esse não é o risco só da educação, nós estamos correndo o risco da saúde. O SUS, que é o sistema de saúde, que é para todos, congelado por 20 anos, não resistirá. Então, nós estamos no limiar de um retrocesso, uma encruzilhada de um retrocesso, onde o Brasil poderá andar muito tempo atrás, voltando à época em que poucos tinham acesso, tanto à educação quanto à saúde. E que isso passa a ser apenas de quem tem dinheiro para ter acesso a bens que são públicos, a questões públicas fundamentais como educação, saúde e segurança. Então, nós estamos nesse limite. Ora, nós temos que nos unir nesta perspectiva de revogar essa emenda constitucional 95, que passa a ser uma luta agora do nosso povo, de voltar a ter o pré-sal para o Brasil, porque do pré-sal vem 75% da verba que nós esperávamos destinar à educação pública brasileira, e não há governo, município, universidade que vá conseguir resistir a uma política como essa que está sendo colocada. Então, a luta de vocês não é apenas uma luta local, a luta de vocês é a luta pela qualidade da educação pública. Vocês estão de parabéns. Conte com a gente, a Comissão de Direitos Humanos vai ficar atento. Nós, hoje, não temos ainda o coro para aprovar na comissão, mas na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, com certeza, a gente aprova outros requerimentos. Se vocês tiverem ideia de outros requerimentos, a gente pode apresentar, mas eu acho que estes requerimentos que eu propus vão fazer com que as coisas andem, porque cada setor do Estado, do Ministério Público, estará agora com a obrigação, a partir dessa audiência pública, de averiguar cada uma das denúncias que vocês fizeram aqui. As coisas vão andar, pode ficar certo disso que nós vamos cobrar na Comissão de Direitos Humanos. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Com a palavra, o nosso diretor da Universidade da Unidade da UENG, André Luiz Vieira Eloy. Boa tarde a todos, à mesa, aos alunos presentes. Eu vou ser breve, porque muitas questões já foram discutidas, expostas. com relação ao que o secretário Márcio falou, concordo plenamente com a questão que nós temos alguns indícios, me permitam usar a mesma metáfora, dos médicos para verificar situações que a gente precisa se preocupar na faculdade. Tivemos primeiro essa avaliação negativa da UAB, e, posteriormente, tivemos também o relatório da SEDECTS. Muitas questões que foram apontadas pela UAB e pela SEDECTS, que já tem um tempo esse relatório, já foram, pelo menos, em parte, melhoradas. Por exemplo, a biblioteca, que foi um ponto muito atacado, a titulação dos professores, que, à época, nós tínhamos muitos especialistas, e, hoje, em função dos processos seletivos, deu uma melhorada na qualificação e titulação dos professores. Tanto que, com a visita do Conselho Estadual de Educação, que foi realizada em junho, alguns desses pontos que foram apontados como negativos por esses primeiros diagnósticos, já houve a melhora perceptível pelos avaliadores. eu tenho cópia aqui do relatório, que falta ser analisado pela Câmara de Educação Superior. E, claro, que eles apontaram alguns problemas que nós estamos cientes deles e temos que buscar melhorar. Por que eu estou começando com essa fala? Não é para entrar em conflito nem com a secretaria, com a SEDEX, e muito menos com vocês. Eu, como professor, tenho o compromisso de buscar melhorar a cada dia a instituição de ensino que eu trabalho. Que isso é um benefício não só para vocês, alunos, como para mim, como profissional também. Que é claro que, quando a gente trabalha em uma instituição, uma coisa que nos enche de orgulho é chegar em algum local e alguém virar para a gente e dizer, você é professor da UENG e falar bem da instituição. Assim como vocês, quando vão procurar o mercado de trabalho, tem um benefício quando a faculdade é bem vista, isso, para nós, também acontece. Então, eu tenho muita preocupação com o futuro da UENG, sim. E muitas questões, eu acho que, já foi até discutido, só vão ser resolvidas após o concurso público. Mas isso não é desculpa para nós, que somos designados, não exercermos o nosso trabalho da melhor maneira possível, buscando a excelência do ensino. Então, esse é um ponto. Eu também, alguns que já têm contato comigo aí, dos alunos, também fui do movimento estudantil. Eu sei que a gente tem que reivindicar as melhoras no ensino, que é o nosso futuro que está em jogo. e uma coisa eu não quero discutir aqui, a regularidade ou não da ocupação que ela ocorreu, trouxe seus pontos, vocês conseguiram essa audiência, mas eu quero colocar aqui para vocês um compromisso que eu, como recém-empoçado na direção, já tinha colocado antes, durante a campanha da consulta pública, após o resultado em mensagem, porque eu nem estava em Diamantina nos dias, passei para as lideranças estudantis da unidade e repito agora que o que eu quero é melhorar o meu local de trabalho junto com vocês. Então, um compromisso que eu faço, o doutor Jean vai falar de questões das apurações, então, não vou ficar falando a mesma coisa para não ser repetitivo, mas um compromisso que eu faço como atual professor que exerce a função de diretor é com o diálogo constante, como eu já tenho falado há muito tempo, para a gente buscar criar projetos justamente para a gente melhorar a nossa unidade a cada dia, para a gente, inclusive, já em conversas nesse pequeno tempo que eu estou na direção com o presidente do diretório acadêmico, eu já me comprometi de a gente fazer um programa institucional na unidade para a prevenção de questões como esses assédios que vocês estão relatando aqui. Eu quero que a unidade funcione, que todos na unidade, alunos e professores e servidores, consigam trabalhar e estudar de uma maneira tranquila, com segurança e a paz que nós todos buscamos, porque esse clima de conflito não é bom para ninguém e é algo que, novamente falo, me comprometo a combater, a gente tem que trabalhar junto. É claro que teremos determinados momentos posicionamentos diferentes, determinados momentos vão haver alguns nãos, porém, a intenção é construir uma unidade de diamantina que seja cada vez melhor. Eu acho que a gente, não estou falando que a gente tem que esconder as falhas da nossa unidade, mas a gente também não pode focar só no que é problema, porque a gente tem coisas que são boas também. Eu estou há três anos na unidade. Eu não vou falar que a unidade é perfeita, que a gente tem um nível de excelência igual a outras universidades, mas nós não estamos num nível tão baixo como tem se pregado. E eu vejo, nesses três anos que eu estou, houveram melhoras. Tem muita coisa para melhorar? Tem. E a gente precisa discutir, não só fazer o apontamento daquilo que não funciona, a gente tem que se juntar para propor e trazer as melhoras que a gente acha que vai engrandecer a nossa unidade. E me comprometo a fazer isso. Obrigado pela atenção, gente. com a palavra doutor Jean Alessandro Serra Cirino Nogueira, procurador-chefe da UENG. Boa tarde a todos. Prometo que serei o mais breve possível, porque já estão todos, obviamente, cansados depois dessa maratona, produtiva, mas uma maratona. eu queria dizer primeiramente que eu fico muito satisfeito, feliz e confortável de estar aqui nessa tribuna hoje com vocês, porque talvez eu seja o único aqui que já tenha ocupado essas três posições na UENG. Eu sou advogado, eu estou falando para um público de estudantes de direito, sou procurador concursado da UENG, ingressei lá nos idos de 2003, lecionei direito administrativo na UENG durante dez anos, praticamente uma década de lecionando direito e também estudei, também atuei como aluno da UENG em alguns cursos de pós-graduação e especializações. Então, eu vivenciei de perto os três universos. Eu sei o que é bom e o que é ruim em ser aluno, em ser docente temporário, contratado por um vínculo que não se sabe se renovará no próximo ano letivo, em ser docente atingido pela Lei 100 e ter uma falsa ilusão de que esse problema do vínculo temporário estava resolvido, até que, para quem lecionava direito constitucional e administrativo, essa ilusão, ela era realmente uma mera ilusão, porque o arranjo normativo, a gente sabia que era muito frágil, e também tenho a tranquilidade da questão técnica, da atuação como técnico da universidade, e é o que me traz aqui hoje. Eu estou aqui como técnico, como profissional do direito, como advogado público, e com o compromisso de falar exclusivamente no âmbito da técnica com vocês. Eu não sou gestor, então, eu não posso adentrar os méritos de uma gestão pública, se o gerador é acertado nas suas decisões ou se não é. Mas, do ponto de vista da técnica, especialmente da técnica jurídica, eu posso e tenho a obrigação de atuar e de me manifestar. Me chamou muita atenção essa questão das denúncias que foram feitas de irregularidade administrativa, e algumas delas a gente não pode tratar como irregularidade administrativa, o nome correto, se é que elas realmente aconteceram, o que eu não posso também afirmar nesse sentido. Mas, o nome correto seria crime, são crimes tipificados. Se vocês são estudantes de direito e sabem que a gente tem três esferas, três instâncias, na verdade, de responsabilização. A gente tem a responsabilização administrativa, a criminal e a civil. A administrativa vai apurar uma suposta infração funcional daquele servidor público, a criminal uma prática de crime e a civil uma possível indenização, compensação da vítima que sofreu aquela ação. Elas andam em caminhos separados, elas não se misturam, elas têm penalidades de natureza distinta. Quando eu tomei conhecimento dessas denúncias do relatório do Euler, que esteve na unidade e fez esse relatório, a primeira coisa que me ocorreu e é o correto a se fazer do ponto de vista técnico é precisamos apurar imediatamente, precisamos instaurar o processo administrativo de apuração. Mas existe competência de supervisão ou de fiscalização da SEDECTS sobre a Universidade do Estado? Isso é competência lá do Ministério Público decidir à medida em que isso foi judicializado. Se houve um desbordamento ou não do limite da competência de supervisão ministerial, não é com a gente, não é com a Procuradoria, não é com o Estado. Qual que é a competência da Procuradoria, independentemente da fonte da denúncia opinar pela apuração? Eu cheguei, eu lembro que eu cheguei a conversar isso no gabinete com o reitor, eu disse, olha, abstraia a fonte da denúncia. Suponhamos que fosse o pipoqueiro que fique em frente à unidade diamantina que fez essas denúncias. Teríamos de apurar da mesmíssima forma, teríamos que instaurar o procedimento da mesmíssima forma. Agora, a gente tem requisitos aí que não podem ser esquecidos. Primeiro, do ponto de vista da apuração administrativa, a gente tem que ter ciência das limitações que orientam esse processo. Primeiro, por conta da própria precariedade do vínculo dos supostos agentes. Do ponto de vista administrativo, quando eu instauro um processo, uma sindicança, um processo disciplinar, e fica comprovado, apurado, que houve uma infração administrativa, o Estatuto do Servidor do Estado me dá ali uma cadência de penalidades que eu posso aplicar da mais branda até a mais grave. A mais branda começa com uma advertência. Isso pode virar uma suspensão e a mais grave penalidade administrativa, de acordo com o Estatuto do Servidor do Estado, que eu poderia aplicar hoje, é a demissão. Se vocês falarem para mim, servidor efetivo, com 15 anos de atuação, que eu vou ser penalizado com a demissão, isso tem um peso muito grande. Se vocês falarem para um servidor contratado temporário, que sabe de antemão que o contrato dele não ultrapassará o próximo exercício, o peso é outro. Então, ainda que o processo administrativo seja instaurado, tenha sido, a competência para conduzir hoje processos administrativos que tratem de infração disciplinar no Estado, é da Controladoria Geral do Estado. Eu tenho aqui, que me chegou ao conhecimento, cinco ou seis apurações instauradas com base na denúncia constante desse relatório. Essas apurações vão ser encaminhadas para a Controladoria Geral do Estado, que, enfim, muito provavelmente deve opinar pela instauração de uma sindicância para que elas apurem. O que eu tenho aqui são apurações preliminares. Veja, o que está apurado preliminarmente aqui não tem caráter definitivo. Se eu tenho uma apuração aqui feita na unidade que disse que não pôde apurar, que não foi possível verificar a ocorrência da irregularidade por falta de manifestação da vítima ou dificuldade de identificação do suposto infrator, isso não significa que vai ser repetido no âmbito de uma sindicância. Agora, a gente está falando aqui do devido processo legal. vocês são estudantes de direito. Por mais que doa a vítima, e eu acho que esse é um dos grandes problemas da nossa impunidade quando a gente fala de crimes em geral contra a mulher. Crimes em geral contra a mulher são práticas vexatórias que expõem a vítima ao ridículo, muitas vezes, que geram um constrangimento muito grande para a vítima. Agora, se as vítimas não fizerem o que as duas ou três colegas de vocês fizeram aqui hoje, se elas não superarem essa limitação, esse constrangimento, não surgirem oficialmente e manifestarem a ocorrência do fato, a chance de impunidade é muito grande. E ela é vista todos os dias aí. Qualquer um de nós aqui sabe de um caso de assédio, sabe de um caso de crime, de prática abusiva contra a mulher, que está impune por falta de uma posição da vítima, que é uma coisa dolorosa realmente, mas tem que ser feita. Então, do ponto de vista técnico, falando para vocês como se eu estivesse conduzindo, não sou eu que conduzo sindicâncias, como eu disse, as sindicâncias passam pela supervisão e pelo controle da subcontroladoria de correição, atual corrigidoria da Controladoria Geral do Estado, e por um braço da Controladoria Geral do Estado, dentro de cada órgão público, que são as auditorias seccionais. Um servidor da Controladoria Geral do Estado, ele é lotado em cada órgão e autarquia, justamente para ter essa independência e compete a ele analisar essas denúncias e determinar e opinar pela instauração da sindicância, pela instauração do processo administrativo disciplinar. Agora, se chegar um relatório para ele dizendo que não houve manifestação por parte de nenhuma vítima, a chance de um processo desse não seguir à frente é grande. Então, o que eu peço para vocês aqui do ponto de vista técnico é não se calem. Se vocês estão dizendo que havia preocupação, não estou entrando no mérito se havia ou não, estou discutindo aqui no plano hipotético, mas se vocês estão dizendo que no âmbito da unidade, no âmbito local, havia algum tipo de cerceamento, havia algum tipo de medo de se manifestar, esse medo não subsiste mais, porque esse processo não está mais em âmbito local. A apuração preliminar feita em âmbito local já está concluída. Essas apurações agora vão ganhar corpo dentro da controladoria geral do Estado, que obviamente vai querer ouvir possíveis vítimas, vai chamar os servidores envolvidos para prestar depoimento. E eu peço às vítimas, não só de assédio, aquele que conta que foi lá na biblioteca e pagou um recurso em dinheiro, e esse recurso supostamente não foi revertido para o erário público, se apresente à controladoria. Vocês estão prestando serviço ao Estado e vocês estão também prestando serviço à própria questão da justiça, porque é só com base nisso que se consegue fazer justiça, porque senão o que a gente vai ter é o que a gente tem até o momento. Denúncias, um grupo dizendo que aconteceu, um grupo dizendo que não aconteceu, e quando eu pego o processo, eu não tenho nada. Alguns desses são conclusivos, mas outros eu não tenho nada. segundo, não esperem, ainda que todos vão lá, prestem seus depoimentos, que tenham um relatório final da Controladoria Geral do Estado, opinando pela penalização desse servidor faltoso. Não esperem que a penalização administrativa tenha caráter da penalidade criminal. A administração não vai cercear a locomoção de ninguém, não vai recolher a prisão, não vai condenar apenas alternativas. O processo administrativo, por força da separação das instâncias e do estatuto do servidor público, ele vai culminar, no caso da penalidade mais grave, em demissão. E em muitos dos casos que vocês me narraram aqui, a demissão é inócua, porque o que eu vou fazer com a penalidade de demissão contra o servidor temporário que já seria desligado automaticamente com o término do contrato daqui a um ano letivo, daqui a seis meses, daqui a três meses. A demissão é inócua. Agora, essa apuração também, embora do ponto administrativo a penalidade possa ser branda para um servidor não efetivo, ela vai servir de subsídio para a análise desse caso pela instância criminal, porque a controladoria muito provavelmente verificando que a questão desborda de uma mera infração administrativa, que ela ganha contorno de uma possível infração criminal, ela vai encaminhar esse inquérito para a autoridade competente, como fez o deputado aqui, oficiando, manifestando para que as autoridades policiais fossem instadas a tomarem conhecimento e atuarem no caso. Então, essa apuração administrativa, ela é importante à manifestação das possíveis vítimas, das testemunhas. Se não tiver testemunha nenhuma, por mais que quem tiver imbuído de analisar isso aqui, a pessoa não vai ter como concluir de forma compatível com a realidade do que aconteceu. Entendeu? Então, tecnicamente, não deixem de fazer as denúncias, não se intimidem, se houver, ah, tem intimidação, não, não tem que se intimidar com isso, não, principalmente nesse caso, nesse caso a instância agora mudou. Então, manifestem-se junto à controladoria geral do Estado, peçam apuração, se realmente fosse desvio, porque, não tenham dúvida que o interesse do Estado é apurar e penalizar e evitar, não só penalizar, mas, principalmente, coibir que essas práticas se repitam. Entendeu? Principalmente, por parte dos órgãos técnicos. Quem me conhece aqui na mesa sabe que eu não tenho nenhum tipo de ingerência política, não tenho o menor interesse em ingerência política. As minhas manifestações, sempre que consultorias, são estritamente técnicas. Inúmeras vezes, o subsecretário Márcio Portes, por exemplo, já me reportou com algum projeto ou outro e perguntando, já, o que você acha? Márcio, do ponto de vista técnico, esse projeto é inviável, mas ele é importante, ele tem um viés importante. Olha, nós vamos ter que ir por outro caminho, porque, tecnicamente, a gente vai ter problema lá na frente se a gente implementar esse projeto. projeto. Então, a minha fala aqui com vocês é técnica, não pensem que eu estou a favor ou contra, que eu estou polarizado com relação à antiga gestão, nova gestão. Não, eu estou falando do estrito processo legal. Cuidem para que esse processo tramite, não deixem ele correr a revelia, não se furtem de prestar depoimento, se esse depoimento foi legítimo e se a questão que foi objeto do depoimento realmente aconteceu. era isso que eu tinha para colocar com vocês e, no mais, me colocar à disposição. É muito raro eu aparecer perante as unidades, até porque esse não é o meu papel. Eu não sou gestor, o meu papel é de assessor jurídico. Mas, como já foi dito aqui por alguns membros da mesa, eu trabalho de portas abertas, já recebi alunos lá na minha sala, na procuradoria, já recebi o presidente do DA de vocês lá para tentar solucionar algumas aflições que, na época, ele tinha. Não tenho o menor problema de dialogar. Agora, vocês tenham uma certeza. O meu parecer é técnico. Não é para agradar nem um lado, nem outro, se é que existem dois lados. Vocês vão ouvir de mim, do ponto de vista do direito, o que eu acho que é correto. Não significa que é o absoluto e certo, porque a gente é falível. Mas, vocês vão ouvir sempre de mim, tecnicamente, aquilo que eu acho que é viável e aquilo que eu acho que não é. Ok? Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Eduardo Andrade Santa Cecília, chefe de gabinete do nosso reitor. Eu vou ser breve, só para concluir. Só uma pequena correção, Sabrina. a estadualização não se fez pelo risco de algumas fundações estarem em dificuldades financeiras. A estadualização se fez porque era um direito constitucional dessas fundações. Elas optaram por ser absorvidas e, em determinado momento, o foram. E a última observação também, Sabrina, é a questão da história. você entrou na história da UENG há dois anos. Eu estou na história da UENG há mais tempo. O que não quer significar que você não faça parte da história. Essa nossa audiência pública está na história da UENG. A história não é só o que foi, a história do que vai ser feito daqui para frente. E o que se espera é que dessa reunião nossa aqui, dessa audiência, resultados positivos, tanto para vocês como para a UENG, como um todo, elas se façam. Foi um prazer e estamos à disposição na reitoria para qualquer dúvida, esclarecimento que fizer. Só uma... Me chamaram de vice-reitor. Eu sou chefe de gabinete. Obrigado. Com a palavra, o Márcio Rosa Portes. Subsecretário de Ensino Superior. Bom, para as considerações finais, eu vou aqui fazer um registro. O doutor Jean, que é uma pessoa muito solícita, sempre está do nosso lado. É preciso registrar, Jean, que o Jean sempre esteve disponível em todas as nossas lutas, parecer jurídico, reunião. Ele sabe muito bem que essa lei que vai chegar aqui das fundações, que incentiva a pesquisa e a inovação nas universidades estaduais, que eu disse, que é um marco. O Jean sabe o quanto nós sofremos para ela chegar aqui e o quanto ela é importante para o gestor da universidade. Hoje, ele é fragilizado na decisão, na tomada de decisão, porque não existe um marco regulatório. E, ainda conversando aqui na CCJ, Jean, com o Leonardo, ele falou que é um tema muito importante porque isso evita a improbidade administrativa. Então, nós estamos contribuindo até, não deveria ser, para construir marcos legais que já deviam estar construídos há muito tempo. Porém, são marcos legais que vão contribuir significativamente para a universidade. Sob o aspecto da gestão, sob o aspecto da pesquisa, sob o aspecto da qualidade do ensino e da extensão. Gostaríamos de estar aqui falando de coisas extremamente positivas para as universidades. Não quer dizer que o que está aqui não seja positivo. Mas é porque nessa situação a gente gasta muita energia que poderia ser dispensada em outros. Como aqui eu disse, muita luta, o marco regulatório da assistência estudantil que vai ficar para a história, vai começar com pouco recurso? Vai. Falava isso para os alunos. É a ansiedade do aluno, o aluno muito novo, nós que somos mais rodados, temos essa calma. Então, a gente equilibra. Não, eu quero tudo agora. Não, vamos colocar o pezinho, vamos estabelecer a lei e deixar que o futuro cresça os valores. É isso. Esse projeto que está chegando, respectivo ao Eng, recentemente, o professor Eduardo sabe, nós transferimos para o Eng um laboratório chamado CBIH para a unidade João Molevade de quase 7 milhões de reais, que estava no antigo CETEC, hoje CITF Eng. Nós estamos tentando viabilizar em Frutal um conjunto de 20 laboratórios que passam de 15 milhões de reais em termos de equipamentos, dando solução àquilo que no passado foi feito de forma incorreta e o Ministério Público está apurando. Trouxemos o Ministério Público aqui em Belo Horizonte, fizemos esse diálogo e a promotora perguntou quais as soluções que vocês têm. O Jean estava na reunião. todos os órgãos envolvidos para quê? Para encontrar uma solução para uma obra inacabada, para equipamentos que estavam e estão até aqui encaixotados. Mostramos o compromisso desse governo, Rogério, colocando no ano que vem 5 milhões de reais no orçamento, fonte FAPEMIC, para garantir a instalação desses laboratórios. Estamos agora tentando viabilizar junto ao Eng uma demanda regional do Triângulo o curso de Engenharia Agronômica, que é uma demanda dos fóruns. O governador esteve lá e recebeu dos fóruns, porque a região demanda. Então, vai virar um centro, um complexo multiuso de pesquisa regional. Recebi recentemente o professor Paulo Baroni, que é o secretário da SESU do MEC, e ele nos convidou para que, a partir da instalação desse laboratório em Frutal, a UENG de Frutal, fosse incorporada a um projeto chamado CDRs, que o MEC vai implantar, que são centros de desenvolvimento regionais. Você vê como que ele esteve lá em loco, ele esteve presente, ele viu, conversou conosco, viu a proposta, encampou a proposta e falou assim, ele é professor aqui da Universidade Federal de Juiz Fora, é viável, Márcio? Ainda perguntei a ele, Paulo, você na sua experiência, a nossa proposta é viável? Totalmente viável. E também está nos ajudando nessa costura com o MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que a gente possa fazer essa sessão e depois doação desses equipamentos para a UENG, para que a gente melhore a infra de pesquisa, melhore a infra para que novos cursos de pós-graduação possam ser ofertados. poderiam aqui citar mais, nós estamos terminando um barco, pesquisa, da ordem de 3 bilhões e 700 reais, o barco está pronto, ninguém acreditava que era possível. Eu já, eu vou parar. Recebemos crítica de todo lado, todo lugar que a gente vai, não, não, não é esse barco, não, 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 isso é problema, não, ninguém quer que é isso, nós pegamos e resolvemos em sete meses. Só está faltando o teste de navegação para a capitania dos portos locais dar o certificado. 3 milhões e 700 reais colocado, muito recurso CEMIG e algum recurso FAPEMIG. Salvamos o projeto. Se eu mostrar a foto aqui de como era e como ele está hoje, é um barco pesquisa, não é barco, é um laboratório para fazer pesquisa em água. Então, nós costumamos receber esses desafios para melhorar a qualidade. do ensino. E esse barco, a nossa pretensão, já estamos conversando com a reitoria da Unimontes, é doar para a Unimontes. Porque tem o campo já na UBA, que é o campo das agrárias, onde concentra o maior número de doutores e PHDs, para que a gente possa doar, para que aquele conjunto de professores e pesquisadores tenham laboratório. E aí, captar recursos. Esses eram os dados positivos que a gente podia trazer, mas o que nos trouxe aqui são ossos do ofício. Então, eu quero deixar claro para os alunos e para a comunidade, que por parte da secretaria, o secretário nos dá muita autonomia e também nos cobra. Nós estamos à disposição, vamos continuar na mesma toada, no mesmo ritmo, porque acreditamos que o caminho está correto, e não vamos nos furtar de exercer o que a nós é competente e exigido enquanto servidor público. Mesmo que de passagem. Quanto a essa questão de apuração, Jean, foi até bom, Jean, colocar, eu já tinha avisado o Rogério, a CGE já foi por nós, notificada desde junho, lá existe documentação farta, a mesma documentação que está no Ministério Público. Primeiro, nós entregamos o relatório à reitoria para que, pelo poder de auto-tela e os mecanismos internos da UEM pudessem ser acionados. E eu creio, é opinião particular, que nós chegamos a esse estágio porque os mecanismos e os processos internos não funcionaram. Essa é uma opinião de gestor. de 25 anos trabalhando com organização. Os mecanismos e os processos não funcionaram. Não sei em que ponto, não sei em quantos. Porque se tivesse funcionado, não havia necessidade de externar isso à Ministério Público. Mas, uma vez feito, nós tivemos que acionar a reitoria. Olha o lapso de tempo. Nós informamos a reitoria da UEM em fevereiro e somente em junho informamos a corrigidoria. Nós não atropelamos o processo. Nós não agimos de forma assodada nem desequilibrada. Assodada e desequilibrada fosse, ao ter o relatório, eu encaminhar direto para a CGE, sem desconsiderar ou desconsiderar o empreterim da universidade. Nós seguimos o rito que achamos correto. Fomos à CGE porque fomos impelidos. Uma vez que fomos acionados no Ministério Público, nós tivemos que também acionar a CGE no campo administrativo. Presidente, se me permite, Jean, quando você fala em objetividade, ou seja, em um denunciante aparecer e registrar, ela não pôde vir, a Andressa, vocês conhecem a Andressa, a secretária acadêmica, 13 anos, 10 anos de fundação e 3 jovens. No dia 21 de fevereiro, ela entrega ao Mário um ofício assinado. o MASP dela está aqui, é o 133610910, ela assina, comunica ao diretor, está aqui a cópia do ofício, e o Mário recebe este ofício, está recebido, e ela comunica situações que aí, ao nosso ver, é grave. Aí não tem nada a ver com questão criminal, Jean, é a questão acadêmica, ou seja, o registro acadêmico da universidade é inviolável. É inviolável. Qualquer violação no registro acadêmico, eu posso questionar o seu diploma. Eu não posso questionar o seu diploma. E aqui há relatos estarrecedores de uma funcionária com bastante coragem, e ela registrou. Ela não, acho que sim, suponho que sim, eu vi, não, ela registra e assina. Palavras do tipo, interveio, determinou, irregular, grave irregularidade, ter conhecimento de mais quantos e quais alunos, desrespeito à repartição de competência na gestão universitária. Aí nós tivemos que encaminhar a CGE, porque ela relata, documenta, ela produz prova, e diz que, tem até o nome dos alunos aqui que foram beneficiados. Então, é isso que é grave. Aí é o campo acadêmico, aí é nosso. Aí sim, isso é grave. E a Andressa, ela não pôde vir aqui hoje, porque ela trabalha, deslocamento, está à disposição, o Ajec. Ela hoje trabalha com a igreja, também secretária, sistema de competência, conheci, só tive duas vezes, mas a gente, nesse tempo, a gente sabe fazer leitura rapidamente de competências, de conjunto de habilidades e competências funcionais. Não é à toa que ela foi rapidamente recrutada, talvez não ficou um, dois dias empregada. então, ela relata, relata ao Mário, que é o diretor, que na época era o diretor, 21 de fevereiro de 2017. Então, Jean, para mim, isso aqui é o suficiente, precisa de uma comissão de sindicância. É o suficiente, com data, por isso que aí nós enviamos para a corrigidoria, que é o campo administrativo. Mas, repito, esse é um dos fatos, não estou tirando aqui, não estou aqui depreciando o que vocês passaram, porque é difícil dimensionar o que o outro sofre. Quando eu vi essa questão do assédio, repetindo o presidente aqui, eu tenho duas filhas, uma tem 12, outra tem 14 anos de idade. Eu não sei o que eu faria, presidente, se isso chegasse a mim nas minhas filhas. E disse a elas, não aceitem isso, homem nenhum tem direito ao que é seu, ao seu corpo. Homem nenhum. Nenhum. Não estou aqui fazendo, não estou aqui fazendo nenhum tipo de está gravando, eu quero aparecer para os alunos. É só ver a minha conduta, são 25 anos de trabalho. Trabalhei em sete universidades nessa capital, sou concursado federal. É só puxar o meu histórico. Eu tenho histórico. Então, o CGE nós informamos. Quanto ao Ministério Público, aí tem dois lados, o Jean Sábio também, e você sabe. Eu sou servidor público e fui afetado e fui atacado na minha pessoa. O Márcio foi atacado. Eu tive que me defender. E vou me defender. Porque o que foi colocado nas declarações é assim, eu ouvi falar, fulano falou, Beltrano disse isso, nenhum documento. Ou isso é mentira, se for mentira, é leviandade, ou os fatos narrados ali é desconhecimento. Se é desconhecimento, sinto muito, mas não tem perfil para gestor acadêmico. Se não tem competência, se é falta de conhecimento, é competência. Agora, se é em verdade, é mentira. Se é mentira, é leviandade. Então, o chicote de arueira pode voltar no lombo de quem mandou dar. nós pedimos aqui, nós pedimos aqui que fosse acostado no processo todas as provas documentais do que está sendo falado. Nós acostamos todas as provas documentais. E aí, diz que o Márcio urdiu uma estratégia maligna. É desse jeito, eu fui atacado. A minha advogada está aqui, Ana Luíza. ela sabe, eu fui atacado pessoalmente, profissionalmente. Da mesma forma que alguns foram lá e declararam, é direito declarar, ele tem que provar. Denegrindo a imagem, a minha imagem sem me conhecer, eu acostei aqui, fala de dez profissionais da UENG e da Unimonte sobre o meu caráter em dois anos e meio de estado. Aqui fala diretor da UENG, aqui fala aluno, diretor acadêmico, aqui fala professor, aqui fala Unimonte e aqui fala representantes sindicais. Estão todos dispostos a declarar em dois anos e meio o que eles consideram do meu relacionamento, do meu profissionalismo. Não aceito dizer que é interferência. Nunca interferimos. Nunca interferimos. Prove objetivamente, documente a interferência. e não simplesmente conjetura, ilação. Ilações, conjeturas, a interferência, ela é objetiva. Eu não interferi para tirar diretor. Quem tira diretor, reitor. Então, eu tinha que pressionar o reitor. Nunca fui até ele para isso. E se foi, prove. como é pessoal no campo profissional, está respondido. No campo pessoal, Rogério, o promotor ainda não nos ouviu, estamos à disposição do Ministério Público, não quero fazer juízo aqui do promotor, ele é um profissional. Talvez entenda o lado dele, o excesso de processos, não quero aqui, de jeito nenhum, porque eu não gostaria que fizesse juízo apressado da minha atuação profissional, como foi feito. Não quero isso para ninguém. Se ele induzido ou não fez com a minha pessoa, eu não vou fazer com a dele. Não, de jeito nenhum. Só quero ser ouvido. Ainda não fui. Esse processo tem cinco meses que está parado. Não tem movimentação nenhuma. Cinco meses é suficiente, entendo que é um tempo suficiente para nos ouvir. E ouvir as outras pessoas que estão aqui, os alunos, a Andresa, que esteve lá voluntariamente para ser ouvida e não foi. Seria bom ouvir. Então, como é questão pessoal, eu fui até o procurador-geral. Estive pessoalmente lá e pedi que eu tenha meu espaço. Fui pessoalmente. Quantas vezes foi necessário, eu vou lá pessoalmente. Antes mesmo do Rogério mandar requerimento, eu estive lá com o doutor Toné e com o doutor Romulo Ferraz. Estive lá dizendo o seguinte, eu sinto que estou sendo, fui, de certa forma, depreciado, ofendido, e não tenho direito de resposta, respondi no papel. Não tive a oportunidade de ser ouvido. E para vocês terem ideia onde a gente trabalha, e o quanto é, e mostra que nós estamos no caminho certo, e recentemente chegou um documento lá, assinado assim, à comunidade Weng. Apócrifo. Posso mostrar para vocês? Usando palavras de baixo calão, pedindo ao secretário a minha cabeça, eu verso, pedindo ao secretário de governo que eu tinha que ser exonerado. Coincidentemente, com o mesmo tempo do processo de Amantina. Nos intimidou? De forma nenhuma. Respondemos tudo a todas as secretarias. e eles sabem da minha conduta nesses dois anos e pouco de governo. Acham que isso vai... Ah, o Márcio vai ficar com medo. Mas isso só prova que nós estamos no caminho certo. De que o que nós estamos fazendo está incomodando e possivelmente incomodando os servidores que talvez não deveriam estar ou têm que repensar talvez a felicidade dele em outro espaço. mas esse é o nosso papel quanto servidor por aceitar o convite. Não vamos abrir mão de forma nenhuma da qualidade do ensino. E todas as ações que a subsecretaria tomou até hoje foram nesse sentido. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Presidente, é só para... Em primeiro lugar, nós estamos vendo se a gente consegue um coro para votar os requerimentos ainda hoje. Então, a assessoria está providenciando para ver se já chegaram os deputados são também membros da comissão. Mas só eu queria aproveitar essa questão levantada pelo Márcio e fazer duas observações. Primeiro, que é claro que esses são indícios colocados, são testemunhas, mas o que nós não podemos fazer é nos omitir diante de indícios que são fortes e que precisam, portanto, ter averiguação. É obrigação de todos nós a fazer isso. Então, eu queria dizer ao Márcio que isso é mais do que correto o que a secretaria está fazendo. Ela tem um relatório, ela precisa de agir. Aliás, se não o fizer, ela estará cometendo improbidade administrativa e poderá, no futuro, ser responsabilizada por ter encoberto alguma questão. Segundo, essa atitude do Ministério Público. É claro que isso não é comum no Ministério Público, não é o normal. E o Ministério Público, felizmente, não age desta forma como constantemente e nem de forma majoritária. Por isso é que eu estou dizendo que a corredoria tem que olhar como que esse promotor está agindo. Porque ele age contra os princípios do Ministério Público, que é fazer apuração de quem fez algum tipo de denúncia. O Ministério Público faz isso, às vezes, por jornal, pela imprensa. Ele não precisa ser nem instado por alguém a fazê-lo. Se ele toma conhecimento, ele tem obrigação de abrir algum tipo de inquérito. que vocês estão estudando direito e sabem disso. Ocorre que, por hora, por vez, o Ministério Público faz o contrário e transforma quem denuncia alguma coisa em réu deles, entre aspas, réu, mas é investigado do Ministério Público. Eu tenho um caso aqui, Dirceu, que é inacreditável. Quando eu conto ele, as pessoas até assustam. Vocês sabem que eu fiz uma denúncia contra o senador Écio Neves por causa da lista de Furnas. Eles falam que eu falo muito do Écio Neves, mas o Écio Neves é, na minha opinião, o principal responsável pela crise que o Brasil vive hoje. Não aceitou o resultado da eleição, já tinha feito aquela porcariada toda em Minas, choque de gestão, e depois de choque de gestão aqui em Minas, ele resolveu no Brasil tirar a presidenta, porque ele perdeu a eleição, juntou com o Cunha, juntou com o Temer, deram um golpe e está esse Brasil no caos e na ladeira abaixo. Bem, mas o... Aí eu estou com o Cora aqui, eu vou até agradecer aqui o Carlos Pimenta está chegando e agradecer a bênção dele, presidente, e colocar que eu fico muito grato aí da reunião que nós fizemos hoje. E gostaria, então, de parabenizar vocês mais uma vez pelo que aconteceu e eu creio e eu creio que as apurações todas que são necessárias de serem feitas vão ser feitas. Os requerimentos são todos nesse sentido e o Dirceu está nos ajudando muito nisso aí. Ok, Dirceu? Então, agradecê-lo aí e a gente aproveitar aqui e agradecer a bênção do deputado Carlos Pimenta. Obrigado. E a deputada Celise? Aproveitando a presença dos deputados, nós vamos colocar a nossa presidência chegou, mas eu também quero aproveitar a oportunidade e parabenizar vocês pela coragem de estar aqui, de mostrar que o mineiro ele não tem medo de nada. O mineiro é assim mesmo. E por isso, e vocês tão jovens, que eu estou observando com uma coragem tão grande, mas é preciso que isso aconteça, porque também eu tenho filhas, eu tenho netas e eu não gostaria nunca que isso acontecesse com um deles. Também, como diz o nosso Márcio, eu não sei o que eu poderia fazer, mas o fato que essa audiência pública teve um caráter especial, tem um caráter sério e de apurar, porque precisa de apurar, e também de fazer a união de vocês com o nosso reitor, que está aqui também querendo. Isso vai ser importante para a UENG em Diamantina, para vocês e para todos. e dizer a vocês que ficam todos com Deus e que Nossa Senhora Aparecida nos proteja. eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer pela participação, dizer da importância dessa audiência, pedir desculpa pelo atraso que eu estava ali no plenário, dizer da importância da audiência, da importância da participação de todos aqui na mesa e também principalmente de vocês. A importância que isso tem e como a casa funciona é dessa forma mesmo. Vocês estão lutando por uma causa justa e nós estamos aqui exatamente para levar essas posições. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Rogério Correia. Requerimento que requer à Procuradoria-Geral do Estado apresentando seu repúdio pelos fatos narrados pelos estudantes e requer providências para o encaminhamento à Corregidoria-Geral do Ministério Público para aprovação e eventual responsabilização do promotor da Primeira Promotoria de Justiça de Diamantina. Requerimento também do deputado Rogério Correia, que requer ao Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos para analisar todas as denúncias apresentadas de acordo com as notas taquigráficas e tomar as providências administrativas e jurídicas pertinentes com a urgência que esse caso requer. Requerimento também do deputado Rogério Correia requer a reitoria para a urgente abertura de sindicância para a apuração dos fatos com a participação da SEDEC. Outro requerimento também do deputado Rogério Correia, que requer à Contraladoria-Geral do Estado solicitando celebridade na apuração dos fatos, especialmente no que se refere à responsabilização e justiça dos estudantes, bem como dos agentes responsáveis por relatório à cargo da Subsecretaria de Ensino Superior. Requerimento à chefia de Polícia Civil para encaminhar à Delegacia Especializada da Mulher para as medidas pertinentes quanto às denúncias de assédio sexual por seis estudantes da UENG, Unidade Diamantina, tendo em vista a gravidade dos fatos narrados e a ausência da apuração até o momento. Todos esses requerimentos do deputado Rogério Correia com encaminhamento das notas taquigráficas da reunião. Agora eu coloco em votação cada um, por sua vez, os requerimentos. Sra. deputada e Srs. deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta para encaminhar a votação. Muito bem. Eu sou membro suplente da Comissão de Direitos Humanos. Eu não estava participando da reunião, eu estava em uma outra reunião discutindo problemas da área da saúde. sou presidente da Comissão de Saúde e me foi solicitado que viesse para poder compor o coro e na votação dos requerimentos do deputado Rogério Correia. Eu estou vendo aqui rapidamente que são requerimentos ligados a denúncias que foram feitas. Eu só queria do Rogério uma explicação para que a gente possa votar. é importante isso porque nós estamos votando requerimentos e me parece que foram feitas já algumas providências já foram tomadas por algumas secretarias só para explicar. Eu acho que em tese eu sou absolutamente favorável a qualquer averiguação, a qualquer esclarecimento, porque não há nada mais terrível para o ser humano do que qualquer tipo de assédio. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de estudar, de trabalhar, de ir, de vir e qualquer impedimento nesse sentido você viola o direito mais elementar que a pessoa tem que é o direito dela de poder existir, de poder expressar, de poder falar, de poder existir. Então, Rogério, só para deixar bem claro o que nós estamos votando. Isso é muito importante para a gente. É muito justa a reivindicação do deputado Carlos Pimenta. Eu quero até explicar a ele que eu já estava bem por dentro do assunto, porque sou vice-presidente da comissão, no momento estou presidindo, então já estava ciente da reunião e o deputado Rogério com certeza vai passar para as explicações necessárias. Com a palavra o deputado Rogério Corrêa. Obrigado pela oportunidade, Carlos Pimenta. Pela pressa nós fomos lendo o requerimento, mas é bom, é claro, ter uma explicação à vossa excelência. Quando houve a ocupação dos estudantes lá no campus da UENG, eles denunciavam várias coisas, entre as quais o assédio, mas também outras questões administrativas. O Ministério Público foi acionado e exigiu a desocupação e, ao final das contas, propôs uma ação civil pública para que, se não fosse desocupado, eles teriam que pagar uma multa diária de 720 mil reais. E o Ministério Público, o promotor, no caso, não averigou as denúncias que eram feitas, jamais abriu um inquérito em relação a isso. Então, no meu entendimento, é preciso ver por que ele agiu dessa forma e o próprio Ministério Público tomar essa investigação da ação da promotoria. Então, nós estamos pedindo ao procurador do Ministério Público, doutor Toné, que coloque a ouvidoria para saber os motivos que foi, dessa forma, agir o promotor. Esse é um primeiro requerimento. O segundo é pedir que, neste caso, como não houve abertura do procedimento de assédio, que seja aberto uma investigação no Ministério Público, não lá em Diamantina, mas pelo Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos. Primeiro, por ser assédio e também pela atitude que o promotor tomou à época deixando de fazê-lo. E, de certa forma, contrário à ocupação e à luta que os estudantes faziam. O terceiro é um requerimento à reitoria pedindo para abrir abertura de sindicantes para apurar os fatos, já que a secretaria tem um relatório parcial, aí não em relação à sede, mas outras improbidades administrativas, nós estamos pedindo, então, à reitoria para abrir uma sindicância interna para vir essas denúncias também colocadas e que estão de forma mais superficiais ainda no relatório da própria secretaria das sedectes. Bem, o terceiro requerimento pedindo à controladoria geral do Estado celeridade para apurar os fatos. O caso já está lá na controladoria, nós estamos pedindo para ser mais rápido na apuração. E o quinto, a chefia da polícia civil para que encaminhe à delegacia especializada de mulheres as medidas pertinentes à abertura de um inquérito por assédio sexual em relação aos seis estudantes por parte do bibliotecário da universidade. Então, que seja aberto o procedimento para apurar com o básico que nós vimos aqui e duas estudantes fizeram um relato do tipo de assédio, como é que foi o assédio que sofreram, para que a polícia civil instaure um inquérito. São esses os cinco requerimentos. Perfeitamente. Então, tenho o meu absoluto apoio. Então, em votação os requerimentos, senhores deputados e a senhora deputada que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, essa presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convidados... Convidados e participantes pela participação, convoco os senhores deputados para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã, às 14h15, com a finalidade de apreciar os projetos constantes da pauta. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. O meu é dor. 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 Obrigado.